E aí, pessoal, tudo bem? Aqui é o Sandro Padial, do canal Padial Jiu-Jitsu. Tô aqui novamente com essas grandes figuras, Fábio Kiltakal, grande historiador, Fernando Yamazaki, que é da família real da luta brasileira. Ah, Fernandão! Pessoal, vamos lá, vamos prestigiar nosso canal. Segue, curte, comenta, deixa aqui o seu comentário sobre tudo que a gente tá falando e espalha aí, manda pros amigos, né? Aquela galera que gosta dessa instrução, desse bate-papo. Então, novamente, como eu falei, né, Fábio, a sua introdução. Pessoal, mais uma vez aqui no canal do Padial Jiu-Jitsu, né? Falando sobre sistemas ligados à história do Vale Tudo, né? Hoje nós temos aqui uma figura, assim, um dos caras que mais conhece Vale Tudo brasileiro aqui da região Nordeste, né? O mestre Vanin Cavalcante, nós já vamos falar com ele já. Mas antes disso, eu queria que o Fernando Yamazaki se apresentasse. Bom, eu que agradeço a presença, porque pra mim tudo começou como uma coisa curiosa, de querer aprender mais. E no desenrolar do tempo, eu tô vendo que eu tô... O aprendizado é como o Jiu-Jitsu, é sempre infinito. E eu gosto de estar aqui com vocês, quero estar cada vez com vocês mais. E é um prazer estar diante dessa fera aí, uma pessoa que levou o nome do Vale Tudo aí durante muitos anos, né? E a gente precisa trazer, precisa resgatar as histórias. E nada melhor de escutar a história de quem fez história, né? Então, estamos aqui pra ouvir e aprender. Muito obrigado pela oportunidade. Olha, é um prazer, uma honra. Em primeiro lugar, meus parabéns pelo seu trabalho, Fábio. Espero ver seu livro, botando ali a história do Jiu-Jitsu, do Vale Tudo. Acompanhe tudo que você faz, sou fã. Fábio veio aqui uma vez em Brasília, passando uma semana conversando e a amizade continua forte. Cada vez mais livros aí, desde os mais provocativos até os mais pesquisados. Parabéns a todos os pesquisadores, né? Desde lá do professor Stanley Virgílio, nosso amigo de Manaus, Rildo, pioneiros aí. Até chegarmos agora no livro do Fábio e no livro do Elton. E o Fábio e eu estamos devendo livro pra ele. Uma hora a gente faz, né, Fábio? Mas continuamos a colaboração. Parabéns pelo programa e pro Santos também. Eu sou fã, assisto tudo aí de vocês. E é uma honra aí, obrigado por vocês me incluírem numa conversa com o mestre Bani, que eu considero meu mestre. Minha primeira referência sobre ele veio nada mais, nada menos, que de Euclides Pereira, que eu considero um mestre desde 79, quando assisti a luta Euclides Zulu. E treinei com Euclides. Metade do meu tempo eu treinava taekwondo, pouca gente sabe disso. Outra metade eu treinava lá com Euclides no Tatame do Senado. Evidentemente, ele só queria treinar striking comigo, que era o meu forte, né? Então, eu não aprendi muito a parte agarrada, mas eu ficava pedindo lá as opiniões e dentro do possível ele me ensinava um pouco e sempre tínhamos contato. É em 1985. E aí fiquei muito triste de ver, quer dizer, muito feliz de ver o desenvolvimento do Vale Tudo internacionalmente, comecei a pesquisar e Euclides sempre me falavam você tem que conhecer o mestre Bani, tem que conhecer o mestre Bani. O Bani, né, eles são amigos. E falava muito bem dele, né? Então, fui levado à Academia do Bani por ele, né? Já ouvia falar muito dos alunos, brilhantes, vi os resultados aí pela internet. Mas quando conheci, assim, fiquei encantado com a técnica, né? Muito embora eu tenha conhecido grandes mestres, como o mestre Armando Grift, Zé Roberto Parreto, pessoas queridas, o Ricardo Tanque, que eu considero também meu mestre. Todos eles maravilhosos, mas fiquei muito encantado com o Bani. E eu atribuo, até como historiador, eu fiquei encantado de ver o Tatane, assim, a aula, a técnica, a didática, né? Estou falando do que eu vi, não é do que eu vi, não. Mas como historiador, eu só posso atribuir essa singularidade, também singularidade da experiência dele. Ele foi aluno da família Emetério, né? Inicialmente do Chico Emetério, mas depois do lendário Pedro Emetério. Mais tarde, ele procura o Sensei Hayashi Kawamura, em Recife, né? E considerou, foi uma pessoa que me chamou a atenção, apesar do Kawamura ter sido o mestre Kawamura, o grande mestre Kawamura ter sido o introdutor do judô, kodokan e do karatê no Nordeste Brasileiro, o mestre Bani teve uma percepção diferente que me iluminou como pesquisador. Ele falou, olha, eu vi aquela turma toda lá que ensinava jiu-jitsu, me parecia mais judô. E eu vi o Sensei Kawamura, me parecia que aquilo era o jiu-jitsu, não é? Só que depois ele foi para o Rio de Janeiro, se aproximou novamente do jiu-jitsu Gracie, e pronto, fechou com chave de ouro aí, talvez mais de uma década, talvez a gente possa precisar melhor quanto tempo, né? Que ele teve de contato intenso com nada mais, nada menos que o Carson Gracie. Então, isso aí, eu acho que ninguém tem uma bagagem assim, sem falar nos anos em que ele andou pelo Nordeste com o Fidelão gigante, lendário Fidelão, também parceiro de Opi, lutou com o Ivan, com todo mundo, fazendo vale tudo. Então, ele aprendia a técnica do jiu-jitsu e aplicava no ringue do vale tudo. Foi um dos últimos grandes lutadores do Nordeste, assim, talvez a geração do Zulu para cá. O Zulu foi um dos últimos, ainda mais recente. A primeira vez que eu vi o Bani, antes de toda essa celeuma que o Euclides botou na minha cabeça, que eu tinha que conhecer, eu me lembrei anos depois. Foi num evento que houve em Brasília, nos anos 80, creio que o Messi vai confirmar, com a presença do Clésio Atanasio, um dos maiores promotores de vale tudo do Nordeste, convidado pelo Euclides a Brasília e tinha uma turma de Natal. E o Euclides entrou todo feliz lá com o lutador que veio da Bahia, para entrar com ele de técnico, e tinha esse pessoal de Natal lá. Eu não conhecia, sabia nada absolutamente sobre o Bruta Livre e Vale Tudo e tudo isso em Natal. Pensei, bom, vamos levar uma surra, que nada. O camarada de Natal finalizou o baiano com muita facilidade. E eu me lembro do camarada magro, mas magro forte, né? Lá do lado dele, eu fiquei pensando, quem será esse mestre? O que será que ele faz? E nunca juntei. Outro dia, me lembrando, eu conheci o mestre Bani de algum lugar, me veio essa memória. Então, eu, assim, só posso acreditar a essa riqueza de experiência. Dou depoimento, assim, sei por muitas pessoas que vários campeões mundiais, internacionais, não só no Vale Tudo, como no Jiu Jitsu, vem da escola dele. Ele é uma pessoa um pouco culpada, né? Por ser subaproveitado, eu acho, porque ele não sai se promovendo por aí como muitos. Mas tem uma história importantíssima. Espero que nós, pesquisadores, todos incluamos no nosso livro. Eu estou fazendo a minha parte, Fábio, com certeza, também. Espero que outros também. E a gente sabe que aí tem muita informação histórica, técnica, que tem que ser aproveitada. Bani, é com você. Para mim, é uma grande satisfação estar aqui e tentando ajudar, de alguma forma, com o conhecimento e uma história verdadeira. Sem enfeite, sem balela. Porque, hoje em dia, o que o Bais fez, também é isso, é que, após vários mestres morreram, todo mundo foi aluno deles. O cara foi na academia, tirou uma foto, aí guardou essa foto. Depois que morreu, o cara aparece e dizia, eu fui aluno, saquei uma foto, eu e ele ao lado. Então, a gente vê muitas dessas coisas. E eu sou um cara um pouco polêmico. A história já conta que eu sempre fui um cara, assim, que, às vezes, a sinceridade dói. E eu sou muito sincero. E acredito que aquilo que eu venho falar aqui para vocês, muitos vão aplaudir e muitos vão chorar. Assim esperamos. Bom, vocês já viram que o bicho vai pegar hoje. O cara é nervoso, entendeu? O cara tem fama. Eu já vou avisar que cada um hoje que afine sua viola, né? Agora, antes, a minha curiosidade, o Bani está falando de onde? Que estado? Nesse momento, eu estou no estado do Rio Grande do Norte, mas eu moro em Brasília. Ah, entendi. Residência oficial é Brasília. E você, nascido aonde? Eu nasci em Natal, Rio Grande do Norte. Olha, terra linda, maravilhosa. Amo sua terra. Opa! Ô, pessoal, bom, vamos lá. Eu acho que a tônica dessa entrevista aqui, como eu estava falando do ministro, é que o mestre Bani Cavalcante, ele vem de uma época que o MMA se chamava Vale Tudo, né? E ele vem justamente de um período pré-UFC, que foi um período muito difícil aqui no Brasil. O Vale Tudo, ele era muito marginalizado, ele não era reconhecido, as pessoas pagavam para lutar, não ganhavam, né? E o mestre Bani, justamente, ele atuou nessa época, ele lutou, ele deu aulas, né? Então, nós vamos abordar muito esse tema aí. Eu queria começar a entrevista pedindo para o mestre Bani Cavalcante falar quando que foi o primeiro contato dele com as artes marciais, como é que foi, e o que ele começou treinando. Vamos lá, mestre. Ó, meu primeiro contato foi na década de 70. Meu avô, coronel da Polícia Militar, eu sou de uma família de militares, né? E meu avô, coronel da Polícia Militar, me levou, eu, jovem criança, para assistir uns treinos na casa de Francisco Ribeiro Alves, mais conhecido como Chico Ribeiro. E, nesse local, treinava um grupo seleto da Sociedade de Natal. E lá, ministrava a aula, esporadicamente, um capitão, chamado Capitão Castro. Francisco Antônio de Castro, que, às vezes, ele ficou conhecido como Chico Emetério, mas ele não tinha o sobrenome Emetério. E ele ministrava essa aula. Esporádica, porque a aula daquela época era defesa pessoal. E alguns treinos para uma luta, para um agarrado, né? E foi aí que a continuidade deu-se, após o Castro parar de ministra a aula, com Chico Ribeiro, que é Francisco Ribeiro Alves, corretor de imóveis, né? E dono de uma copiadora, conhecida, uma copiadora muito grande, uma copiadora central. E também José Tavares Louco, que deu continuidade, assim, a existência. Logo após, se você me perguntar a razão e o motivo, eu não sei, eu já escutei algumas pessoas falando que foi comercial, essas pessoas migraram para o judô. Não dava aula de jiu-jitsu, não tinha nomenclatura de jiu-jitsu, não tinha pontuação de jiu-jitsu. As aulas eram todas em japonês, da regra do judô, com faixa do judô. A partir daí, como eu ouvia falar dos lutadores pernambucanos, das lutas em Recife, eu fui buscar uma academia para treinar em Recife. De Natal para Recife, eram cinco horas de viagem. Então, eu saía de Natal, sempre na quinta-feira, treinava sexta, sábado, no final do sábado, eu voltava para casa. Aí você vai me perguntar. Pera aí, pera aí, que eu vou perguntar mesmo. Pera aí. É que tem uma foto que o senhor mandou hoje aí, eu quero manter um pouquinho mais, quero explorar um pouquinho mais, que isso é legal. O senhor mandou uma foto, tem que ser até criança ainda, já treinando de kimono, né? É... Nessa época, então, o senhor treinava com quem e aonde que estava? Essa época é a que eu falei da casa do Chico Ribeiro, levada por meu avanço. E aí era jiu-jitsu. O que que era? E qual que era o título aí? O que que... Olha, se falava jiu-jitsu, mas digamos que era um treino voltado a um programa de defesa pessoal, né? Mas tinha, claro, as posições de jiu-jitsu. Não posso dizer com aquele refinamento técnico, mas tinha, sim, jiu-jitsu. E nesse local, o senhor treinou quanto tempo, mais ou menos, ou menos? Olha, entre essas idas e vindas, né, digamos assim, porque, como eu lhe falei, esse local foi desativado e foi continuado lá em José Tavares Lula. Então, digamos que nós ficamos por aí, fazendo esse treino e essa mistura, porque eu também pratiquei Karatê, eu também visitei a Academia de Bernadão, Academia de Luta Livre, né? Então, digamos que, mais ou menos nessa faixa, até mais ou menos os 14 anos, digamos assim. E já ia pra... Bernadão, para quem não conhece, é um lutador da região lá, que ele era mais especializado em Luta Livre, nessa parte aí de sem kimono, né, mestre? Sim. Bernadão... Agora, Academia era, se não me engano, a Academia Hércules de Alterofilismo, Academia Bernadão, mas Bernadão não dava aula. Quem dava aula era um cunhado dele chamado Deldo Ringo. Esse era o professor. E outra pessoa que também ministrava aulas, porque não era uma aula, digamos assim, organizada, não. Você chegava lá agora, tava o pessoal se agarrando, entra aí, treina aí, se agarra aí. Aí, às vezes, chegava um, olhava pro saco e falava, ó, chute aqui, você dava chute, só que aqui. Ah, isso aqui é uma gravata. Mas não tinha uma aula organizada, naquela época não existia. Então, mas quando as pessoas usam o termo, acho bom até a gente ressaltar isso aqui, luta livre, né, a pessoa que não tem noção de luta, que não tem conhecimento de artes marciais, vai falar, luta livre vai sempre levar pro lado do astro do ringue, né, da marmelada, da luta do telecatch, e não tem nada disso, né, a luta livre, quer dizer, acho que a denominação aí pra vocês seria mais o vale tudo, né, a luta só é livre porque não tinha estrutura nenhuma, ao que parece, né, mas era livre de regras. Isso, um termo até que eu uso e usei muito na época que eu fazia os desafios às pessoas, eu dizia assim, não exija nada de mim que eu não exijo de você. Então, isso era louco. Gostei da frase. Pode até virar um slogan aí pra sua camiseta, hein, excelente. Obrigado. Então, era assim, esse era o termo usado, né, logo após, né, eu ouvi falar muito dos lutadores de Recife e tive a curiosidade e a vontade e fui procurar a academia em Recife, né. Então, mas deixa eu só voltar um pouquinho a minha curiosidade aí. Então, quer dizer, o senhor começou em Natal, já caiu pra dentro da academia de luta livre de cara. Com quantos anos? Não, primeiro de Jiu-Jitsu, né. Sim. Que lá do Chico Emetério, Aí, quando você foi levado pelo seu avô. E essa aula era reservada a um grupo seleto da sociedade, que eu posso citar alguns nomes. Um desembargador chamado desembargador Wilson Dantas, um médico muito conceitual, do doutor Onofre Lopes Jr., o próprio Chico Ribeiro, o Najib Assad, que era dono de uma loja chamada Duas Américas, tipo as lojas americanas, aqui em Natal, uma loja com muita estrutura, o irmão dele, Ozan, enfim, eram pessoas da sociedade que gostavam de praticar esporte, não só a luta, como também eles praticavam, na época se chamava alterofilismo, né. Eu vou falar uma coisa, hein. hoje vai ser provavelmente a matéria mais completa do Vale Tudo do Nordeste aqui, porque o homem tem uma memória de elefante, cara. O cara lembra sobrenome, sobrenome, profissão. Tá, nome aos bois. hoje nós vamos falar quem é quem. Fala, Sandro. Eu ia falar para o público em geral que ele está citando o Chico Emetério, né. O Chico Emetério é o irmão do Pedro Emetério, que por sua vez foi um dos maiores discípulos do Carlos de Elio Gracie. Então, uma figura extremamente importante a qual ele teve o contato muito cedo, né. Acabei de aprender mais uma, né. Nós vamos falar mais para frente do Pedro Emetério, né, mas só para não perder o fio da meada aí. Mestre, bom, começou lá com esse jiu-jitsu, aí depois um pouquinho de luta livre na academia lá do Bernardão, né, E aí foi para Recife. Recife, o que o senhor encontrou lá? O que o senhor buscou lá? Em Recife, eu procurei umas academias que eu prefiro não citar o nome, mas tinha uma academia que era muito famosa, com muitos lutadores, mas eu não me adaptei com o ambiente em si. Digamos assim, por alguns métodos, não é que fugir um pouco da dos ensinamentos familiares que eu tive. E, digamos assim, ouvindo falar de um, de outro, algumas histórias, eu cheguei numa academia, na academia do mestre Hayashi Kawamura. Ele dava aula de judô, ele dava aula de karatê, dava aula de gô-shin-jitsu, é um horário só para gô-shin-jitsu, defesa pessoal, inclusive ele tem um método gô-shin-jitsu kawamura, e tinha um horário com muito chão. E lá, vários bons lutadores passaram pelo tatame lá, Ivan Gomes, José Gomes, Jário Moura, José da Costa Cabral, Euglitz Pereira, a maioria desses lutadores passaram por lá. Então, na minha cabeça, eu coloquei o que? Se essas pessoas foram lá beber na fonte, eu vou diretamente lá também. Mestre, desculpa por abusar da sua memória, por volta de que ano foi isso? Isso foi mais ou menos nos anos 80 já. Tá, aí quando... Tá. Agora, ô mestre, isso não era muito comum aqui no Brasil, aliás, na região sudeste, a gente meio que... os professores meio que separavam ou o cara dava aula de karatê ou o cara dava aula de judô. Não era muito comum, né? Inclusive, eu sei de histórias de japoneses que treinaram karatê e judô, aqui na minha cidade tem um caso, mas geralmente eles se especializavam, né? Ou ele ia pro karatê ou ele ia pro judô. Como a do sensei Hawashi Kawamura, que é muito famosa, o que que tava na placa lá no título? Era judô, karatê ou era... O que que era o título lá? Na placa, até hoje é a mesma placa na época, viu? Era judô, karatê e defesa pessoal. Quer dizer, tinha os três, então? Tinha os três. E esse treino que eu falo pra você e confesso hoje, né? Após, e isso nós vamos tocar mais pra frente, após ter sido aluno de Carson, né? De conhecer, de ter tido várias aulas com o Pedro Ementério, de conhecer o essência do jiu-jitsu, eu não vi nada a desejar, posso falar a verdade no chão que eu aprendi com o Kavamura. Agora, o mestre, o sensei Rashi Kavamura, ele é muito famoso, tal, lá no Nordeste, mas assim, eu nunca tive oportunidade de falar com ele, mas ele é formado, ele começou no judô, no karatê, e com quem ele, ele falava, com quem ele se formou, como é que é a história dele? Universidade, eu não sei pronunciar muito japonês, mas Universidade Takudai, no Japão. Karatê? E judô, né? E judô, os dois, ele fez os dois lá. Sim. Legal. E como que era o treino assim na prática, né? Porque pra gente que treina uma arte específica, né? A gente tem uma certa dificuldade. Ele chegava, como que era a aula? Descreve uma aula pra gente. Olha, cada aula dentro da sua modalidade. por exemplo, o horário de, digamos assim, karatê, segunda, quarta e sexta, de 19 às 20, aula de karatê, né? Judô naquele seu horário e assim por diante. Só que tinha esse treino, que é o que eu falo pra você, que era um treino assim, dia de sábado, e só chão, né? Só chão. Ninguém derrubava, ninguém levantava, só chão. Muito treino de chão. que esse treino era o jiu-jitsu, né? Ô, Fábio, eu acho que é interessante você fazer uma explanação sobre esse fato das universidades japonesas ensinarem as artes marciais. Acho que até dá pra fazer um preâmbulo aí com o Kosei, né? Que é uma atividade ainda praticada dentro da universidade, não é isso, Fábio? É, exatamente. Eu vou fazer bem rapidamente, tá? Pra não ficar alongando. É muito comum no Japão, nós tínhamos no período pós-segunda guerra, Pós-guerra, enfim. É comum a atividade da arte marcial estar inserida no ensino japonês. Ela é uma parte obrigatória, como se fosse educação física pra nós aqui do Brasil, né? E o Kosei, ele vem inicialmente dos colégios profissionalizantes secundários, né? Seria mais ou menos como um colégio técnico aqui no Brasil, só pra fazer um comparativo. era o Kosei antigo. Depois, no pós-guerra, as pessoas falam Kosei, mas tá errado, tá? É o Nanatei judô. O Kosei, ele foi extinto e aí, ele foi reintroduzido no pós-guerra, já nos cursos profissionalizantes, né? Lá do Japão, nas universidades. Aí, passou do curso profissionalizante pra universidade. Mas, assim, basicamente, era aquele judô mais de chão, né? Aquele judô mais com umas regras diferenciadas com o Kosei judô. Eu acredito que o sensei Hawashikamura, eu não tenho esse dado, né? Mas eu presumo que ele veio já, pela idade que ele tem, ele já veio dessa época do Nanatei judô, que era esse judô mais voltado com regras que permitiam que o desenvolvimento da luta fosse no chão, né? E eu acho que, paralelamente, presumo, tá? Presumo, porque eu também não tenho citado, o sensei deve treinar, deve ter treinado o Karatê também de forma independente. Isso era muito comum nas universidades. Ainda é, né? Lá do Japão, né? Treinar arte marcial dentro do currículo profissionalizante e universitário lá, tá? Agora, o... Uma coisa que também me ajudou muito a me manter um bom período lá também é porque o Kawamura tinha experiência de ringue, né? Acredito eu, eu não sei você nas suas pesquisas, que ele foi o último japonês, né? Mesmo, a subir em ringue. Ele lutou com o Salles, ele lutou com o Rinaldo, ele lutou com o Cícero Dragão, ele lutou com o Biúse, ele lutou com várias... com vários lutadores famosos da época. Então, creio eu que ele foi o último japonês a subir no ringue, no Brasil. É, é muito difícil falar que foi o último que pode ter tido alguém, né? Que a gente não sabe. O próprio pai, o próprio pai do Fernando lutou em ringue aqui em São Paulo, né? Eu não tenho os anos, então fica difícil afirmar, tá? Mas, assim, com certeza ele foi da última leva, porque tanto o pai do Fernando quanto o Hawashi Kawamura, eles são de uma geração depois do Takeo Yano, né? Eles são depois, quer dizer, realmente eles foram os últimos japoneses que participaram dessa época de vale-tudo, de porradaria mesmo, né? Com certeza. A gente pode até... É, é, ou seja, tá falando que foi o último no Nordeste, né? Porque eu não ouvi falar de outro, não é isso? Isso eu tenho certeza, disso eu tenho certeza. No Nordeste, não há dúvida, né? Não há dúvida que ele foi o último japonês, que é como eu falei, essa geração que veio depois do Takeo Yano. Ou talvez esteja até o japonês nascido no Japão, né? Porque meu pai é nascido no Brasil, né? Meu pai é Nisei, então podemos ver por esse ângulo também, né? Por esse ângulo, sim. Agora, uma coisa que a gente tem curiosidade também do Sensei Rao, acho que é o seguinte, existia um dia, né? Que, por exemplo, ele falava, então é o seguinte, hoje pode dar porrada, soco, o Karate, pode agarrar e derrubar, e pode continuar no chão? Existia esse dia que era misturado ou não? Sim, sim, sim. Como é que eram essas aulas? Como é que era? Fala um pouquinho pra gente aí, como é que era? Vamos supor, nesse treino, que era mais voltado para o chão que eu te falo, então às vezes ele falava assim, é, agora tira tudo aí, que era tirar o paletó do kimono, né? E aí, choca, chuta, queda, e ele gostava muito de falar o quê? Entra muito o maço teme o asa, né? Queda é o sacrifício, né? Então... Tomo Inaque, Sumika Eche, né? Todas essas... Muranage, aí vambora, né? É, então, assim, realmente, ele não era de muito diálogo, né? Acho que a essência do japonês é isso mesmo, né? Ele era muito calado e mantinha-se muito respeito, muita disciplina dentro do tatame, né? E as ordens, digamos assim, eram cumpridas, né? E nesse dia desses treinos aí, aí o... sensei, aí a madeira deitava mesmo, aí o couro comia. E muito. Mas assim... forrar, valia, por exemplo, mão aberta, mão fechada, escreve aí pra gente, aí. Valia, digamos assim, soco de karatê, né? Oizuki, o yaksuki e tal, no plexo, chute em geral, você agarrou, já entrava para a projeção, aí já não batia, né? A partir do momento que você colasse ou mudasse, tal, lá vai, entrava a projeção. E no chão continuava. Agora, no chão não tinha pancadaria. É como a regra do Jujutsu Internacional, né? Que eu pratiquei, é a mesma coisa. Interessante. Sim, eu lembro desse período, né? Que eu vi uma reportagem, até o Valide foi para o Patrins. Eu lembro desse período, sim. O Fernando... Era isso, mas o Fernando foi o líder dessa turma toda aí. Desculpa. Exato. Então, engraçado, porque eu acho que meu caminho se cruzou com o Mestre Bunny da minha... Se eu não me engano, uma vez, aí depois a gente, né? No Rio de Janeiro, e eu acho que nos falamos na época que ele estava na academia do Carson, que eu estava fazendo alguma coisa com aquele Universal Vale Tudo Fighting. Eu lembro de alguma coisa que a gente se cruzou, que a gente se falou. Não foi isso? É que a minha memória está muito pior que a dele. Muito mesmo. Isso mesmo. Por isso que eu disse, quando eu fui apresentado, eu disse, não, eu sei quem é, mas como você se apresentou como se não me conhecesse, eu manti... Então, mas não foi isso, né? Porque a memória está ruim mesmo. Foi isso mesmo. Ontem, eles me sacanearam dizendo que eu pinto cabelo é para esconder a idade, né? Os dois carecas ficam me sacaneando aqui que eu pinto cabelo, né? Eles são invejosos, que eles não têm mais cabelo. Que nem a gente. Japonês do IBGE não pinta quem tem, né? É, então... Ô, mestre, uma coisa é eles falarem, outra coisa é ser. Eles não falam nada. É, ele pinta o cabelo, nós não podemos falar... O que a gente fala é secundário. Se a gente só falasse... Mas vamos lá. Ô, mestre, a gente tem muita curiosidade de saber... Em Recife também, eu pratiquei boxe na Academia do Metralha. Na mesma época? Na mesma época também. O mestre Metralha, ele dava aula e deu a muitos lutadores boxe, né? E lá na Academia do Metralha, eu tive a oportunidade de conhecer Fidelão, Severino Djalma Fidelis da Rocha. Porque nas matérias aí falam-se Djalma Fidelis, não. Severino Djalma Fidelis da Rocha ou Fidelão. Fidelão, tem umas fotos aí que depois nós vamos colocar na edição. Ele é bem forte, né, mestre? Muito forte. E Fidelão, ele tinha um irmão que chamava-se também Fidelis, né? Chamavam-se professor Fidelis, que era professor de judô e professor de boxe. O judô dele, ele aprendeu com o Cavamura, né? E Fidelão, ele montou uma equipe que eu, inclusive, eu lhe mandei aí matéria de jornal e coisas, chamada Rei do Ring. Dentro dessa equipe, nós viajávamos de cidade em cidade do interior do Nordeste, desafiando qualquer lutador. A gente chegava na rádio, desafiava isso, aquilo e tal. Na maioria das vezes, eu fiz muitas dessas preliminares. Quero dizer a você que eu não sou melhor do que ninguém, não sou o experto na luta, eu não sou nada, eu não sou ninguém, mas botei a cara na reta naquela época. Muito! Agora, ô, Mestre, vamos fazer um parênteses. É mais difícil, né? Vamos fazer um parênteses que eu achei super interessante. Eu falei assim, eu falei, olha, o Mestre Bani Cavalcanti, eu quero falar com o Né, que o senhor tem uma história na luta, e ele falou, olha, eu vou falar aqui, eu quero que o senhor me fale aqui o que o senhor falou. Quem é, eu gostaria de saber da boca do senhor? Quem é o melhor, quem é o melhor aluno do Carson Grayson? Na sua opinião? Olha, na minha opinião, não tem melhor. Agora, quem é o pior, então? Eu. Sincero. isso aí. Tá vendo? Não, e eu também, eu acho que é um reflexo também da humildade de cada um, de saber que sabe. Mas eu tenho uma curiosidade, né? Esse ir de cidade em cidade, entrar na rádio, né? E desafiar. Onde aconteciam os eventos? Onde o pau comia? Como é que funcionava isso? Muitas vezes em quadras abertas, né? E uma outra coisa, tudo bem, eu vou atestar o nome da cidade. Tem uma cidade que é chamada Pedro Velho, do interior do Rio Grande do Norte. Não tinha ginásio, não tinha mercado, porque muitas vezes era no mercado, outras vezes era em circo, também não tinha circo nesse final de semana. E a luta foi feita como? Pegaram quatro tambores daqueles de água, que tambou de óleo, arranjavam as madeiras, colocava em cima, amarrava os tambores embaixo pra não abrir, e a luta era lá em cima, sem corda, sem nada. Ô, Mestre, isso que a gente precisa mostrar, isso é... É, isso é incrível, o senhor sabe daquela história do Ivan Gomes, acho que tem uma história dele que caiu nos tambores, o senhor lembra dessa história ou não? Eu lembro por cima dessa história do tambor aí, o pessoal deu uma queda lá, os tambores foram tudo pra baixo. Sim, tem várias, né? Inclusive, tem uma história muito engraçada, porque eu fui lutar num circo, chamado Circo Facilita, muito conhecido do Nordeste. Eu ia lutar com o demônio urbano no circo, aí peguei o ônibus, saindo de Natal para uma praia chamada Diogo Lopes, é uma praia distante de Natal. E quando o ônibus foi chegando próximo à cidade, eu perguntei a um rapaz ao lado, amigo, você sabe qual local que está armado o circo aqui? E eu vim fazer uma luta no circo. Aí ele olhou pra mim e disse assim, rapaz, o circo foi embora outro. Muito bom, muito bom. como é? E eu vim pra cá pra lutar, não, o circo foi embora outro. Mesmo assim, eu desci da cidade. O seu lutador foi embora junto com o circo. Não, pior que nós chegamos lá, estava o pessoal esperando e a luta foi feita dentro da feira, no mercado, com feira, com banca, com tudo. Imagina que loucura. Um espaço entre uma banca e outra. E era banca de peixe. E aí, como é que funcionava? Vocês abriam ali a, botavam a lona? Como é que era? Nessa não teve lona. O piso estava escorregadinho de peixe. No cimento? No cimento. E a porrada corria. Cair por cima de banca por cima de peixe. O pessoal ficava em volta, quer dizer, era corda viva, né? Tem cerca viva de planta e o ringue dele era corda viva. A galera ficava em volta e o pau comia. Era assim mesmo. E tinha juiz? Tinha, pegava qualquer um. Só falando assim, um vai desistir, um vai pedir pra parar. Imagina eu contando pra um gringo aqui. Não, nem tenta. Eu ia falar isso agora. Não adianta você tentar explicar isso. O cara não conhece o Brasil. Não adianta você tentar. Imagina eu contar pro gringo o que, né? Porque assim, hoje em dia a gente assiste o evento UFC, eu participo, né? O arbítrio. É um show maravilhoso, cronometrado, né? As pessoas bonitas, ring girls, artista famoso. Mas ninguém sabe a raiz de tudo isso. hoje em dia você vê o coqueiro, mas você não vê a raiz do coqueiro. Hoje eu tô falando com quem botou a semente no coqueiro, no chão. O Fábio e Fernando, é o seguinte, teve um fato, acho que você sabe que Ricardão Moraes era meu aluno, né? Ricardo Moraes, além de ser meu primo, é meu aluno. Gigante, né? Gigante que lutou na Rússia lá. Isso. Lutou na Rússia, tem uma história engraçada dele. Naquela luta da Rússia, Ricardo era faixa azul, ele tinha feito aqui em Natal quatro lutas, né? Não foi com lutadores à altura, era a estreia dele realmente, e pegou logo cinco lutas na noite, mas ele era faixa azul de chuchu. Era meu aluno faixa azul. E... Sim. Pode falar, Mércio, pode falar. Pode falar. Eu levei, nós fomos para uma cidade chamada Mataraca, no interior da Paraíba. chegando nessa cidade, fazer a mesma coisa que a gente fazia, né? Lançar desafio, ver quem lutasse. Aí me procurou o vereador e disse, rapaz, aqui tem um cara que é o cavalo do cão aqui. Ele bate na polícia, ele bate em todo mundo. Todo mundo tem medo desse cara. Como é que era o nome do... Cavalo do cão. Cavalo do cão. É o cavalo do cão. Puta! Levar o diabo nas costas, velho. Se bater nesse cara, eu pago. Pode a gente ir com ele e eu pago. Se eu ver esse cara apanhando, porque, rapaz, inclusive, aí o cara mostrou um banco na praça, inclusive um banco aqui de madeira, ele arrancou com força. O cara é muito forte, tem muita força. Aí eu... Pronto, esse é o alvo. Esse é o que eu quero. Nós fomos para a rádio e na rádio eu falei que o pessoal da cidade que é acostumado a bater em mulher, bater em polícia, tinha que vir de perdão porque eu estava na cidade com a minha equipe. Que loucura! E se não viesse de perdão, ia levar porrada todo mundo. E saímos desafiando, né? Se existisse... Deixa eu só fazer uma pergunta. Saímos desafiando, mas quantos iam, né? Cada vez que você viajava, quem te acompanhava? Quantos iam? épocas diferentes. Na época de Fidelão, era eu, Fidelão, Leão do Norte, Demônio Cubano, né? Altenor, Touro Selvagem, inclusive eu tenho uma declaração aí que eu mandei para o Fábio também que menciona o nome de todo mundo. Dado pela prefeitura do local que a gente lutou, né? Já nessa leva, estou dizendo, já era eu com meus alunos. Então, era Ricardo Moraes, Marcelo Tigre, né? Conheço, opa! Então, Ricardo Moraes, Marcelo Tigre e mais alguns alunos meus, né? Cléber Maxwell, os meus alunos daquela época. E Buda, né? Jaume Ferreira, conhecido como Buda, Doutor, inclusive, Pedro e com várias outras pessoas. Isso aí nós estamos falando de que ano? Desculpa te interromper, mais ou menos. Isso é entre 87 para até o período de 92, digamos assim. E aí, rapaz, esse cara apareceu, ele foi na rádio. O cavalo do cão. O cavalo do cão foi na rádio. O cão não foi, foi só o cavalo do cão. e disse que lutava com qualquer um que ali estivesse. E aí, eu disse, eu vou intimidar ele, vou mandar Ricardo se levantar. Quando eu olhei para Ricardo, a gente sentado, eu disse, levanta aí, Ricardo. Ricardo levantou, eu disse, tem esse aí. Ele disse, quanto mais alto, maior a queda. Mas era forte? Era forte ele, mestre? Como que ele era? Muito forte. Descreve aí, mais ou menos, o cavalo do cão. ou alguém sabia? Não era lutador, não sabia técnica. Digamos que é um curioso na luta. Já deveria ter feito alguma coisa, um karatê dali, um judô dali, alguma coisinha, nada profissional. Brigador de rua. Mas, Fábio, lembra aqui que ele falou que arrancou um banco da praça com a mão. Sim. O cavalo do campo, o cavalo do campo. Mas, quando você ficar, Ricardão ficou de pé, assim, comparado, para a gente ter uma ideia do tamanho do cavalo do cão, assim, um metro e oitenta e pouco? Mais ou menos, isso. Ele, acredito que ele era um um e oitenta e dois. Agora, muito forte. Muito forte mesmo. E aí, o que é que aconteceu? A gente pegou, fechou tudo no mesmo dia. Valores, percentual, apareceu um rapaz com ele, arranjamos, o prefeito cedeu a quadra de esporte, colocamos um carro na rua, a propaganda começou de manhã, nove horas da manhã e a luta foi dezenove horas, no mesmo dia. Nós ficamos... Como que eram as regras? E as regras? Tinha regras, soco de mão fechada? Como que era? Sim. Soco de mão fechada. Sem luz. Vale tudo. Tiro de meta. Só no genital. Genital não podia. Nem dedo no olho, mordei e puxei a cabelo. E aí, nós ficamos num hotel, numa pousadinha, muito medo, sim, nós ficamos na varanda sentados conversando e a gente olhava aquela multidão passando, muita gente, muita gente mesmo na rua passando. Eu falei pro Ricardo, eu disse, sim, rapaz, nós vamos sair sem dinheiro nenhum, deve estar tendo uma festa muito boa aqui e esse povo tá tudo indo pra festa. Resumindo, rapaz, chegou um pessoal lá e disse, olha, vocês não vão abrir a quadra, não? Por quê? O pessoal tá querendo arrombar o portão de tanta gente lá fora. Rapaz, aquela multidão toda era pra assistir a luta. Resumindo, arranjamos mais dois lutadores de artes marciais, Kung Fu, pra fazer umas preliminares, um outro salão do meu, um deles também lutou com o Marcelo Tigre e chegou a luta, um ginásio super lotado, mas lotado mesmo, você não tinha como, não era ginásio não, era uma quadra aberta, quadra de títulos para o salão. Resumindo, rapaz, começou a pancadaria, um cara forte, mas muito forte mesmo, viu? Empurrando pra lá e se defendendo daqui, querendo correr, mas voltava, e Ricardo enfiando a porrada, enfiando a porrada. Aí teve um momento que Ricardo passou ele pra baixo e começou a bater, ele virou de quatro apoio, Ricardo pegou as costas, ele se levantou, saiu correndo com o Ricardo nas costas, e olha, Ricardo com dois metros e dois, 130 quilos. Ele saiu correndo com o Ricardo nas costas e deu uma cambalhota, se jogou no chão. A sorte é que o Ricardo não bateu a cabeça. E aí, Ricardo se levanta, aí foi quando o Ricardo perdeu a cabeça e saiu atropelando ele, né? E ele chegou a desmaiar da porrada. Mas assim, o cara guerreiro... Então, mas o que é perder a cabeça? Explica pra gente o que foi perder a cabeça. Esse é que dá o detalhe. Perder a cabeça e esquentar. Ô, Mestre, então não tava quente, né? Não tava quente. O pau comendo não tinha nada de anormal, né? Ainda não. E quando terminou, qual foi a reação do sujeito? Como é que foi a reação? Quando terminou, acabou, perdeu. E o cara? Aceitou? Aí se levantou, aí chegou os familiares dele e ele foi embora. Não esperou nem pra receber o carvão. Que doido. Mas, ô, Mestre, saiu estragado ou não? Estragou muito ou não? Hã? Como é que o Ricardão pegou ele? O cara ficou... O Ricardão não foi pras costas, mata leão e botou pra dormir? Como é que foi? Não, não. Quando o Ricard pegou no mata leão, nas costas, no chão, né? O Ricard começou a bater, ele virou de quatro. Ricard pegou nas costas dele. Ele levantou do chão com o Ricard nas costas, saiu correndo e deu tipo um rolamento no chão. Aí o Ricard teve que largar. A partir daí, os dois se levantaram. Aí foi quando o Ricard cobriu ele na porrada. E apagou ele no nocaute. Jogou ele... Foi na porrada. Porrada. Então, assim, nessas andanças aí que nós fizemos, teve muito fato. Teve um... Coisas que você não acredita. Só é coisas do Nordeste. Teve uma cidade... Só resumiu tudo. Coisas do Nordeste. Coisas do Nordeste. Simples. Não é simples. Coisas do Nordeste. Não tem como falar. Teve uma cidade no interior de Pernambuco que estava tudo certo. Eram três lutas na noite. Eu ia fazer a principal, porque era assim, na época que a gente fazia essas viagens, vamos supor, eu era leve, eu era bem levinho naquela época. Então, às vezes, o cara dizia, não, eu luto com esse aqui. Então, eu era principal se o cara tivesse nome na cidade. Se ele não tivesse, o outro seria principal. E assim por diante. Aí, essa luta era... King Kong ia lutar com um. King Kong é o Chang, conhecido como Chang. Eu mandei fotos dele aí também. Então, o King ia lutar com uma pessoa, eu ia lutar com o outro. Marcelo Tigre ia lutar com o outro e tinha um outro lutador, né, chamado Nero Peito de Aço. Já ouviu falar? Cara, os nomes são espetaculares. Esse era de Itabaiana, da Paraíba. Nero Peito de Aço. E o Nero ia lutar com o outro. A gente estava no hotel, a luta ia ser no outro dia, aí o pessoal do hotel interfonou, o hotel humilde, de cidade pequena, e disse assim, ó, tem o pessoal que quer falar com você, referente à luta e tal. Tá bom. Eu vou descer aí. Quando eu desci, estavam os quatro caras, o cara olhou pra mim e disse, ó, eu sou irmão do lutador que você vai lutar. agora tem uma coisa, você vai perder pra ele, porque se você não perder, você vai entrar na bala. Eu, como é que é? Não, vai perder sim. Estou logo lhe avisando. Minha família toda está lá, vai estar todo mundo lá assistindo e você que vai, você vai ter que perder pra ele. Se não, vai pra bala. Tá bom. Aí eles saíram, eu falei pro pessoal, rapaz, pode um problemão, os caras vieram me ameaçar, assim, assim, assim. Fui falar com o dono do hotel, o dono do hotel, vija, esse cara é perigoso, toma cuidado. Aí nós fomos na delegacia, fui conversar com o delegado, na época, né, não existia ainda o bacharel em direito, né, o delegado era sempre em cidade pequena, digamos, era um cabo, um sargento, né, não era bacharel em direito, era PM, aí conversei, a cidade só tinha um cabo e dois soldados. aí conversei com eles, ele, rapaz, se você desistir, era da luta. Desiste disso aí, é o melhor que você faz. Aí, beleza, você não pode fazer nada, não? Não, a gente vai pra lá, né, se der pra fazer alguma coisa, a gente faz. Aí eu fui. Quando eu subi no rig, ele olhou pra mim assim, aí disse, você vai perder. eu disse, se você me ganhar. Começou a porrada. Rapaz, eu comecei a dar porrada desse cara, porrada pra cá, porrada pra lá e tal. Ele gritou pros irmãos, ele virou o pano. Ou seja, como se eu mudei a conversa, mas eu não tinha fechado nada. É disso. Ele virou o pano, ele virou o pano. Rapaz, e o irmão puxou o revolver e começou a atirar pra cima. Caramba. Dentro do ginásio. Esse ginásio como se fosse o SESC, né, e tal, esse ginásio. E aí, meu amigo, nós saímos correndo, eu pulei do rio, saiu todo mundo correndo, uma correria maior do grupo. E fomos a pé, porque a gente não quis entrar no carro. Você imagina que na época eram cinco lutadores num fusca. Ricardão dentro, viu? E aí, rapaz, a gente saiu correndo, fomos pra praça, aí a polícia chegou, parou tudo, a gente deu a chave pra um rapaz ir buscar o carro, pegou a gente na praça, e só no outro dia a gente voltou pra receber o guia. e já tava tudo tranquilo, que ela não tinha mais problema, naquele dia, né, no outro dia quando a gente chegou, que a gente dormia em outra cidade de férias. pô, porra, porque não vai dar, cara, é muita história. É, o que eu quero saber é assim, né, quando a gente fala, a gente voltou pra ganhar o, buscar o carvão, quando vocês iam viajar, vocês já iam com hotel pago, gasolina paga, alimentação paga, é bom explicar pra quem não sabe, né? Não, não. E qual era o cascário, né, o carvão, quanto é que era? Era bilheteria. A gente chegava na cidade, procurava a prefeitura, e pedia à prefeitura esse apoio cultural. E esse apoio cultural era o quê? Ele arranjou o hotel, arranjava o... Cultural! Mas a luta é cultura, né? Claro que é. Lei Rouanet. Ele fez a Lei Rouanet lá do Norte e Nordeste. Nossa Senhora! Quem fez a Lei Rouanet, na verdade, devia chamar Bani Cavalcante. Lei Bani Cavalcante. Ô, mestre, agora é importante a gente falar, é sério agora, é assim, é muito difícil pras pessoas que não são do Nordeste e não conhecem a cultura nordestina entender isso aí, né? Eu conheço, né? A gente sou de São Paulo, conheço a cultura nordestina, mas às vezes a pessoa que não conhece o Nordeste jamais vai entender essas histórias. ela não tem noção, né? Desse tipo de situação que a pessoa passou e é seríssima, na verdade. E é séria, não é brincadeira. E é assim, uma coisa... Sabe uma coisa interessantíssima? Porque, assim, eu via meu pai falando das lutas de circo, né? Que depois de um tempo morreu em São Paulo, né? Que o professor João Gonçalves fez, muita gente fez em São Paulo. E aí, isso morreu, né? Mas, na verdade, isso começou lá no Norte e Nordeste, né? Que eu acho que a família Grace, me corrija se eu estiver errado, fez por algum tempo, algumas pessoas fizeram. E ele conseguiu, o professor Bunny conseguiu levar isso até meados dos anos 90. Quer dizer, essa história que veio lá de trás, né? Acho que, Fábio, me corrija aí, em 1930, né? E aí foi passando, não sei quem levou, 1950, 60, e aí o professor Bunny pegou essa história aí e conseguiu levar durante quase até os anos 90, né? Muito recente essa história que ele trouxe. Até 92. Olha aí. Ô, mestre, eu tenho uma recordação muito forte do Ricardão. Me conta um pouco disso, porque isso pra mim foi muito forte. Em 96, eu me lembro que eu fui comprar um kimono chamada Make Q, lembra dele? Make Q, opa. Make Q, make Q. Alto kimono e tal, e eu ganhei uma QA junto. Uma revista QA, 1996. E lá nessa QA, cara, tinha, era grossa a QA, né? Tinha uma parte, acho que era preto e branco, era uma baita revista. Era trimestral, era trimestral. Uma baita revista. E lá tinha uma matéria do Ricardão, que ele tinha ido lutar na Rússia, e contava a descrição da luta, era animal, assim, que ele começou a lutar e o russo, não sei, das quantas que deu um calor nele, mas certa hora ele pegou o russo pelas costas e ele dizia assim na matéria, ele dizia assim, que o Ricardão começou a gritar, eu vim do inferno, eu vim do inferno, e dá uma escuta velada no cara. Cara, aquilo me chamou assim uma atenção tão grande, falei, porra, e mostrava a foto dele, era um monstro, né? A gente só conseguia ver foto naquela época. Isso me gravou, isso mesmo, e o que é que ele quis dizer com isso? Porque aquilo ali, ele já tinha passado muito pior aqui. Entendeu? Então, de onde ele veio, aquilo não era nada demais, era espanto do mundo, não pra ele, né? Depois, depois de muitos anos, essa luta está no YouTube, tá? Eu achei, tem três horas de evento lá, eu vi essa luta, quem quiser um dia pesquisar, tem no YouTube já. Pô, manda, manda, Sandro, eu não achei, só uma observação, há dois meses atrás, eu vou mandar pro senhor, mestre, eu tenho um quadro dentro do programa do Sérgio Maribu, e o Ricardão esteve lá, e eu falei sobre essa luta que o Sandro tá falando, mandei a foto, ele tá com a cara toda bagunçada, toda inchada, e realmente é exatamente isso que ele falou. Mas eu não achei a luta, eu não achei a luta. O Renzo tava com ele? O Renzo tava com ele. É, foi essa luta que deu problema que eles tiveram que sair fugidos, né? Isso mesmo. Essa é a história. Aí eu achei, o que acontece, o Robson, ele tava lá comandando tudo, o Robson Gray, inclusive ele entra no ringue, tudo. O Renzo tava tudo assaturo. Mas eles tiveram que sair corrido, viu? Tiveram, não quiseram pagar, né? Ficaram revólver na cara dele. Esse evento foi problemático pra caramba. Foi feito pela mandada, isso eu sei de tudo. Eu vi o Renzo contar essa história, aí eu deitava no chão de rir. Esse evento foi problemático. A bem da verdade, o Ricardão foi lá pra ser mais um no evento, um Pritabela. Ruxa de canhão. Isso. Era o boi de piranha, né? Joga ele lá. O pessoal não acreditou que ele chegasse, porque o Robson, né? Que eu tenho como pai, né? Renzo é... Eu varia, quando eu... Fiquei muitas vezes na casa do Renzo, né? Eu tenho muitas fotos com o Renzo, acho que você deve ter visto aí muitas fotos com o Renzo. Eu fui um cara que eu consegui entrar num celeiro que existiam rivais dentro do jiu-jitsu e eu treinei com todo mundo sem participar da rivalidade, graças a Deus. Então, assim, o pessoal acreditava realmente que quem fosse ganhar era o Bita. mas, infelizmente, o Bita teve aquele azar, né? E só o Ricardo continuou. E, mestre, nesse vídeo que eu falei que eu vou mandar pro senhor depois, faço questão que eu comento a luta, eu falei mais, inclusive, também, do Yuri Misha, que é o cara que ele... Na verdade, não era o Yuri Misha o nome dele, é outro nome, eu até coloco no vídeo lá. Esse cara era duríssimo, esse cara ganhou de... Ele tinha ganha. Esse cara era pra ser o campeão, inclusive. ele era um cara duro, um cara que sabia chão também. Quer dizer, a vitória do Ricardão foi realmente uma vitória que ninguém esperava. Ninguém esperava isso aí. Foram cinco lutas na noite, ele não estava com aquele gás suficiente para aquilo, porque, realmente, ele não treinava para aquele torneio, ele sabia que ia fazer uma luta só. E entrou ali naquela armadilha, digamos assim, não feita por Robson. claro, mas foi o armadilha. Pelos russos. Sim, com certeza. Mas antes de você seguir, eu queria que o Fernando desse o depoimento que o Renzo deu para ele. Isso era legal para colocar junto. Então, pelo que eu me lembro, o Renzo contando que o problema tudo aconteceu na hora de receber o dinheiro, que primeiro não queriam pagar, que aí tiveram problemas que disseram que iam receber no hotel, aí chegou no hotel, acho que chegaram pessoas armadas, com malas e malas de dinheiro, que, se eu não me engano, tiveram que até ser escoltados até o aeroporto e o Renzo achando que ia ser assaltado. No meio do caminho, ele falou, olha, só fiquei tranquilo na hora que a gente entrou dentro do avião que o avião levantou o voo, porque até dentro do aeroporto tinha gente olhando para a gente, olhando feio, que eu achei que a gente fosse roubado ali, talvez até mortos, acho que o evento foi feio. Foi mesmo, isso é uma verdade. É, foi o evento realmente mais, assim, famoso, da Rússia. Só um pouquinho para não perder o raciocínio, antes desse evento, o que aconteceu? Nós fomos fazer uma luta em uma cidade da Paraíba e Itabaiana. Quando nós chegamos para fazer essa luta, esse evento, caiu um chuva, um toró muito grande. E eu mandando o Ricardo, Ricardo, vai mais rápido para a gente chegar logo no hotel, muita chuva, muita água, rapaz, caindo. Resumindo, rapaz, uma ponte estreita, Ricardo acelera e roda o Fusca. O Fusca ficou a metade para cair no rio e a metade seguro por dois pneus. Aí, eu, Marcelo Tigre, King Kong e Ricardão dentro do Fusca para a gente sair só pelo lado que estava seguro, digamos assim. Passageiro ou motorista? Lá do passageiro ou lá do motorista? O motorista era Ricardo e a parte do calçamento, digamos assim, do asfalto, que não era asfalto, era paralelopípedo, ele estava do lado do Ricardo. Só o que é que acontece? Tinha, não sei se vocês já ouviram falar, em urtiga, já ouviram falar? Aquela planta que coça, dá alergia, né? Ah, que coça. Meu amigo, a porta do carro estava toda coberta de urtiga e a gente tinha que escolher ou pula no rio ou sai pela urtiga. O mestre, cada situação que é indescritível. É indescritível. Aí nós saímos pela urtiga. À noite, houve o evento, todo mundo foi lutar, o que é que acontece? Ricardo dava uma mãozada no cara, um tapa, né, que ele não deu escala, dava um tapa no cara e outra nas costas dele, que a urtiga cortando. Era lá e cria. Ninguém aguentava. Até álcool, a gente tomou banho de álcool, rapaz, pra ver se passava a coceira, digamos assim, mas era uma coceira que ardia, né, com só coçada. É muito histórico. Ô, mestre, vamos tentar voltar lá, porque, se não eu falei, depois a gente perde muito, eu quero contar a sua história, né, ela bem, bem certinha pro pessoal. Então, a gente tava lá no mestre Hawash Kawamura, quantos anos o senhor acha que ficou? Duas perguntas já, tá? Quantos anos o senhor acha que ficou lá? O senhor falou que treinou, enquanto tava treinando lá, treinou boxe também, né? Quanto tempo que o senhor ficou lá, na Hawash? Sim, eu quero que fique claro que eu não morei lá, eu morava em Natal, aí eu vinha, né, de Natal para lá. Então, eu creio que, mais ou menos, uns cinco anos por aí, fazendo essas idas e vindas. E nessas idas e vindas, eu também ficava acompanhando o Fidelão na equipe Rei do Rim. Então, digamos, que eu aprendi uma curiosidade com um, uma posição com o outro, uma conversinha com o outro, e assim por diante, ou seja, era mais que inatória, sem pouca instrução. A instrução que eu tive, até antes de ir para a Academia do Carso, foi no Cava Moura. Eu visitei todas as outras, né? E teve uma academia também do Pedro Basílio, chamado Pedro Índio, que ele foi aluno do Bernadão. Então, eu ia lá na academia dele, porque muitos lutadores lá, lutando, eu chegava lá, opa, vim dar um treino aí, me agarrava com todo mundo lá, e tal, e ia embora. Aí, muito tempo depois, teve um dia que o Pedro falou, rapaz, vamos tirar uma foto aqui. Nesse dia estava, acho que eu ouviu falar, o Enuche, Sansão. Enuche, que Enuche, né? Ele lutou com Ivan, com Aderbal Bezerra, com muita gente. Ivan, e Enuche foi um grande lutador. E aí, nós tiramos foto todos juntos. Depois, o Pedro Basílio, que eu gosto até dele, ele saiu mostrando essa foto a todo mundo, dizendo que eu fui aluno dele. E que eu tive que ir desmentir. Ele, num evento grande, eu desmenti na frente de todo mundo. Ó, rapaz, eu visitei sua academia, eu ia lá dar um treino. Agora, você nunca me ensinou nada. Entendeu? E era assim, era, digamos assim, era uma saga, né? Ô, mestre, esse período que o senhor está falando, é um período que já não existia mais o TV Ring Torre, né? Que o senhor, obviamente, né? O TV Ring Torre foi um evento de vale tudo, acho que o mais marcante no Nordeste brasileiro, que aconteceu na década de 60, né? Em Recife. Só que, assim, depois que ele terminou, ele deixou muitos herdeiros, né? E é justamente o Quintos Pereira e o Ivan Gomes, né? Que todos eles lutaram no TV Ring. O senhor, então, obviamente, a gente teve contato com eles. Fala um pouquinho dos lutadores que o senhor conheceu da época do TV Ring aí, se o senhor treinou com eles. Fala um pouquinho desses lutadores aí. Quais foram? Por exemplo, você citou aí um que até hoje frequenta a minha academia em Brasília, que é o Quintos Pereira, né? Inclusive, eu mandei até fotos recentes dele comigo lá na minha academia. E o Quintos é daqui, do Rio Grande do Norte. Acho que você sabe disso. As pessoas dizem que ele é pernambucano, mas ele não é. Ele é do Rio Grande do Norte, ele é de um povoado, de uma cidade chamada Curras Novos. Curras Novos é a cidade, é uma cidade muito rica, por sinal, de minérios, tungstênio, xelita, ouro, né? É uma cidade de minérios aqui. E ele é de um povoado chamado Malhada Limpa. Euclides é de lá. E ele foi para Recife, e em Recife foi que ele conheceu a luta. Mas, assim, então eu tive, sim, muito contato com Euclides. Sim. Olhe bem, então, sempre essas coisas relembram um fato. Eu fui para uma cidade chamada Parelhas. E nessa cidade chamada Parelhas, também tinha um cidadão chamado Ivo da Cozerne, que era lutador conhecido em Parelhas. E a gente fechou com o prefeito para fazer a luta do Ivo com King Kong. E eu ia fazer uma demonstração de defesa pessoal, como assim foi feito. na hora da luta, King Kong deu uma porrada muito grande na cara desse Ivo, ele virou para cima da cabeça e saiu correndo. O ginásio estava lotado. O que é que aconteceu? Estava presente o delegado da cidade, o padre da cidade, presente, fazendo parte, que na época se chamava da comissão julgadora. O padre era o juiz de mesa ali então. O padre era o juiz de mesa mesmo? Pelo amor de Deus. O árbitro era o dono da vulnerária, ou o coveiro. Aí, olhe bem, como você vai achar interessante. Como ele correu, logo quando começou a luta, o povo se revoltou, querendo o dinheiro de volta. O povo gritando, ginásio lotado. Essa foi o ginásio, não foi em quadra aberta. Cidade chamada Parelhas, de Rio Grande do Norte. E aí, o delegado pegou o microfone e disse, já que não houve luta, que aquele dinheiro ia ser todo doado para a igreja, para o padre. Rapaz, o padre abriu um sorriso e disse, olha o que o padre? Aí, eu corri, peguei o microfone e disse, não, o senhor está reclamando porque não tem luta. Se o padre quer ganhar o dinheiro, ele tem que lutar. O padre vai lutar. E aí, rapaz, o padre, claro, não, pelo amor de Deus, que é isso. E o delegado, aquele delegadão interior, brabo, mas tem que ter luta. Então, eu fui lutar com o King Kong para poder garantir a renda, digamos assim, eu tive que lutar com ele. Nós lutamos, acho que os quatro rounds ainda. Agora, era o que o Fernando falou e muito bem colocado, era um treino, a porrada comia. Agora, não existia a maldade, mas era um treino, porrada para cá, porrada para lá e garantimos, não é, a renda. Eu não sei se vocês conhecem aquele saco de planificadora de farinha de pão, aquele saco, aqui chama-se saco de estopa. Não sei se você conhece aquele saco. Rapaz, eram dois sacos daqueles cheios de dinheiro, para você ter uma ideia. A multidão que estava, digamos como se fosse hoje uma entrada aí a 20 reais, foi a atração da cidade. Então, agora, uma outra curiosidade, quando você fala para a gente assim, é, porque eu fui, sentei, falei com o prefeito e o prefeito, qual era a antecedência que vocês faziam nessas reuniões, né? Como é que era? Quanto tempo vocês tinham que chegar antes? Por exemplo, vocês voltavam no sábado. Sim, olha, já teve vários eventos da gente chegar de manhã e fazer a luta à noite. Por quê? Porque a maioria dessas cidades, do Fernandinho interior, é cidade de duas ruas. então, a maioria nem hotel tem. E o prefeito é morador da cidade. Você vai na prefeitura, está fechado, você vai na casa dele, que é vizinho. O mestre até mandou umas cartas, que é um tipo de ofício, falando que vai ter a luta, né mestre? Não, ali já era depois da pós-luta. Ah, sim, exato. para falar que passou por ali, né? Mas é interessante você chegar no lugar no dia e o espaço está vago, não tem nenhum outro evento, nem que seja um jogo de futebol, alguma coisa, né? Já chegou alguma vez de vocês chegarem na cidade e o ginásio está ocupado? Sim, mas aí não tem opção? Mercado, circo, caminhão com tambor na rua, praça pública. Aí ele concorria com outros eventos, olha lá, olha que interessante. até perder a viagem. Olha que loucura. Quando era uma cidade maior, né? E aí, quando o prefeito dizia, não, vamos fazer um negócio mais organizado, eu banco o hotel, alimentação, isso, aquilo e tal, aí a gente ficava na cidade, digamos, uma semana. Mas aí, por conta do prefeito, né? Mestre, deixa eu só fazer uma observação que é importantíssima aqui, tá? Sim. As pessoas podem estar levando uma brincadeira, isso aqui é uma entrevista divertida, né? Mas é uma coisa que, acho que talvez as pessoas que têm um olhar mais refinado entendam. O Vale Tudo, ele só floresceu no Brasil e se tornou MMA, e o brasileiro se tornou tão bom e famoso nisso, porque o Brasil, só no Brasil, e poucos outros países, mas o Brasil é um dos poucos países que permitia um ambiente desse. Isso na América, nessa mesma época, eu duvido, eu duvido que isso iria acontecer. Você chegar numa cidade, armar um ringue e falar, nós vamos brigar aqui, o cara fala, não vai não. Aqui você não vai não. Quer dizer, é só no Brasil que acho que isso poderia acontecer, né? A história do UFC, por exemplo, o Rory, entre tantos, levou para o Chuck Norris, e o Chuck Norris negou participar. Falou, não, eu não vou participar. Isso não vai dar certo. Vai ter problema. Não vão deixar isso acontecer, né? Não vão deixar. Eu vi, eu vi o Rory falar isso. Agora, mas se você fizer uma análise, não existiu isso na região sul, sudeste, das pessoas ficarem de interior, interior, fazendo as sagas, desafiando e tal. Eu acho que aqui em São Paulo, no estado de São Paulo, eu acho que não seria possível também. Eu acho que na primeira confusão que desse, por exemplo, como o senhor falou, o cara dar tiro para cima, provavelmente eles iam criar um mecanismo para tentar barrar isso aí. Eu acho que a região sudeste, na linguagem de hoje em dia, é mais Nutella, né? Eu acho que do jeito que ele faz ali era o roots total, né? Claro, claro. Mas isso aí, você vê, você vê como é complexo, né? Foi por isso que o Vale Tudo, ele floresceu, foi porque aqui no Brasil pode tudo, nego dá um jeito para tudo. É um jeitinho brasileiro. Foi acontecendo, né? Agora, se você for ver, na Europa, a gente não tem história nenhuma, nos Estados Unidos também não tem, não tem essa história e essa cultura, né? Agora, vamos voltar, o mestre, vamos voltar lá para a nossa linha, tá? Porque eu ainda quero acabar de contar essa história que o senhor estava... O senhor chegou a fazer treinos, então, por exemplo, com o Euclides, com o Ivan Gomes, fala um pouquinho desses nomes mais... Vamos lá, vamos fazer uma pergunta objetiva. Desses nomes que lutaram no TV Ring Torre aí, tá? Fala alguns nomes que o senhor teve oportunidade de treinar, de treinar, e qual deles que o senhor destacaria aí? Olha, o Ivan, eu tive somente duas oportunidades. Não tive com José Gomes, mas tive com Jair do Gomes, é Jubinha. E, na minha opinião, tecnicamente, vamos lá, porque isso é polêmico, mas, tecnicamente, de jiu-jitsu, eu considero ele melhor do que os outros dois, porque ele era muito flexível e tinha uma guarda de perna muito boa, quase que intransponível, quase, né? E eu posso afirmar isso a você, porque, como eu tive aulas com Pedro Emetério, inclusive, muita guarda de perna, então, realmente, o Jair tinha essa condição. E uma guarda de perna muito boa. Desculpa, só para fazer, porque, às vezes, a pessoa, como a gente vai estar falando para muita gente, o pessoal não conhece, tá? O Ivan Gomes, então, era o mais velho da família, era o mais forte, mais pesado, né? Ele tinha dois irmãos também mais novos, um deles era o José Gomes, que o Mestre acabou de falar aí, e um deles era o Jair do Gomes, que é o menos conhecido, até porque ele faleceu cedo, né? Ele faleceu bem jovem ainda, né? E o Mestre, então, está falando do Jair do, né? Não, o Jair do faleceu, acredito eu, que 90 para 92. É, mas, então, quer dizer, o José Gomes ainda está vivo, né? Eu digo, ele faleceu um pouquinho mais cedo, né? O Ivan Gomes faleceu cedo também, né? Sim. Por incrível que pareça, o Zulu, ele tinha ido desafiar o Ivan, eu não sei se você sabe dessa história. Logo próximo ao período em que Ivan veio a óbito, né? Zulu foi lá desafiar o Ivan, Ivan tinha um parque de vaquejada, e Zulu foi lá desafiar o Ivan. Quando ele chegou lá, Zulu tinha ido antes na rádio e falou umas besteiras de Ivan, e depois foi lá conversar com Ivan, não, para aquilo eu fiz para fazer um marco. Ivan enfiou a porrada dele, lá no parque de vaquejada. Partiu para cima, teve que estar dando porrada, o pessoal partiu, aquilo ali. E Zulu saiu de Campina e foi fazer uma volta nos interiores. Foi quando veio a notícia da morte de Ivan. logo depois, Zulu lutou, voltou para Campina Grande, aí desafiou qualquer pessoa, inclusive que iria lutar com qualquer representante de Ivan, e apareceu um rapaz das artes espaciais, mas voltado mais para Kung Fu, chamado Francinal. E foi quem lutou com o Zulu, eu mandei essa foto para você e eu sou até o árbitro dessa luta. Então, assim, Ivan, eu tive uma oportunidade por duas vezes, posso dizer a você que foi muito tempo, isso não existiu. Não é? Euclides, o Jair, o Cabral, foi uma pessoa que eu... O Bernadão, o próprio Zulu. Bernadão é do Rio Grande do Norte também, não é, mestre? É, Bernadão é do Rio Grande do Norte, era fuzileiro. Eu fiz a primeira matéria da internet, que eu fiz há 10 anos atrás, eu contei a história dele. Ele é um cara muito forte também, né? Muito. Aí, Touro Novo, Leão do Norte, Nanã, conhecido como Touro do Ciridó, Demônio Cubano, essas são as pessoas que eu tive a oportunidade de treinar. Qual deles que era mais técnico, o pessoal acha? Tecnicamente, se eu não for falar em Carso, né? Euclides. Não, não, eu digo dessa época do Nordeste, do TV Rigtor, aí. Sim. Euclides, técnico, Ivan, muito forte, derrubava muito, né? Ivan derrubava, eu vou usar um termo aqui, que a gente usa muito aqui, pelado, né? Ou seja, sem o timono, né? E Ivan derrubava, ele entrava de ultimata, de esquerda, de direita, de todo jeito, ele botava a mão. E também, o que se chama hoje de baiana, né? Quando ele entrava também, podia você esparramar o que quisesse, ele tirava do chão e levava. Era muito afluxo. Nessa época... Então, mas eu considero Euclides. Euclides era um cara até muito mole pra treino, né? cegado e tal, lá vai, entendeu? No ringue era uma feira. Nessa época que vocês tinham, por exemplo, você tinha o seu grupo e viajavam, já existia alguma coincidência de estar em um outro grupo, de uma outra academia, outro clã, estar na mesma cidade e acontecer a... Sim, sim. Eu conheci esse lutador chamado Nero Peito de Aço, foi assim. Eu cheguei numa cidade chamada Gurien. Quando eu cheguei lá em Gurien, que eu procurei a rádio, aí o pessoal da rádio falou, olha, tem um grupo que já está aqui, já vieram aqui na rádio também, já desafiaram, é até bom, que aí vocês aceitem, dá tudo certo. E foi nessa... Não precisa de ninguém da cidade. E aí, houve um embate, o Nero estava junto com um rapaz chamado Álvaro, que faleceu até, que o pessoal chamava de malária, ele era funcionário da Sucan e faleceu doente de... Disseram que era malária. Esse Álvaro, ele se dizia, faixa preta, aluno de Maneca Santana. E eu fiz a minha luta com ele. A minha não foi... Maneca Santana é irmão do Valdemar Santana, né? Sobrinho, né? O irmão é sobrinho. É irmão do Valdo, é filho do Valdo, né? Isso, filho do Valdo, Maneca. E esse Álvaro se dizia aluno do Maneca. Usava faixa preta, né? E tinha fotos, inclusive, e tal. E eu lutei com esse Valdo, mas eu fiz uma... Foi semifinal, né? Chamava-se tipo preliminar, lutei com ele. E a principal, quem lutou, foi King Kong e Nanã, touro do Siridó. Pode falar, pode falar. Não, porque assim, pra gente, região sudeste, o mais famoso, Reisulu, porque é o que trouxeram pra lutar com o Rickson, né? Foi o cara que fez o nome dele, assim, primeiro na região sudeste, pelo menos pra minha geração, porque foi quem lutou contra o Rickson. E já se cruzaram, você e Reisulu, já treinaram, como você mencionou, como é que era o Reisulu? no treino e na porrada? Pronto, Zulu, quando estava nessa região, ele ficava hospedado na minha academia em Natal. De Natal, ele viajava pra várias cidades, né? E voltava pra Natal. E muitas vezes, ele me ligava, pedindo pra eu ir arbitrar alguma luta que ele ia fazer. Lá na academia, nós já tivemos, assim, muitas trocas de informações. Uma coisa que ele pegava muito bem era a gravata e eu, como pratico defesa pessoal, eu mandava ele segurar porque, sempre tem história, né? Aqui em Natal, existia e hoje parou, mas os fazendeiros tinham sempre um pião da fazenda, forte, e eles apostavam. Ah, eu quero ver se meu pião pegar no seu pescoço, se você defende, se não defende. E eu participei muito dessas apostas, né? Então, assim, eu botava o Zulu, segura aí pra ver se eu saio, ver se eu consigo sair e tal. Era mais ou menos assim. Mas o Zulu só fazia uma coisa, batia saco, pulava muita corda, muita, mas muita corda mesmo. Malhava e se alimentava só de papa de aveia. Olha que interessante. Quer dizer, então, o cárdio do Zulu era impressionante, já era grande por natureza. Pra onde o Zulu ia, ele levava uma panela pequena e uma caixinha, né? Daquela, um papa de aveia pra fazer a papa dele. Mas não comia mais nada? Você não entende? Ele comia carne, essas coisas? Não? Não comia mais nada? Comia de tudo, mas o que eu tô dizendo que toda hora ele estava fazendo aquela papa e comendo. Entendeu? Mas na hora do almoço, ele almoçava normal. É o shake, é o shake, ô Sandro. É o shake, pessoal. O whey, é o whey da época. Tá servindo. O whey protein roots. Não tem Nutella, né? Ô, mestre, e essa passagem, as duas passagens da luta do Zulu com o Rickson, tem alguma coisa pra contar? A primeira, né, que foi em Brasília, né? Foi uma luta muito dura, realmente, né, rapaz? Quase que... O Zulu tem muitas lutas no YouTube, né? E assim, ele era assim, é lógico que na maioria das vezes ele era maior. É uma coisa que, assim, eu acho ele um cara violentíssimo, pelas lutas, ele era violento, só que também ele era grande, né? O que o senhor chegou a treinar com ele? O que o senhor acha da técnica? Fala alguma coisa do treino com ele. Ó, de, digamos assim, de pancadaria. Chuta feio, soca horrível, não tem estilo, não tem boxe, né? É, soltou a mão, se pegar, pegou. É aquele mata-cobra, né? Ele começava a girar a mão e a hora que o mata-cobra entrasse, era um gorilão. Era isso? É, se pegar, pegou, né? Um chute horrível. Agora, a queda dele também, a cinturada dele, né? E o estrangulamento dele, ou seja, quando ele pegava ali numa gravata, realmente era muito forte. Quer dizer, era tudo baseado na força física dele, né? Agora você pergunta, o chão, não é? Era, se você tivesse que o cinturado dele ali, ele ia botar a mão pra ele supinar e sacudir de cima dele ali, né? Mas não tinha nada, não virava de quadro, não tinha esgrima, não tinha essas coisas. Pelo menos até o momento que eu treinei com ele, mas um treino solto, né? Não era treino pra alguém ganhar de amor. Dá pra sentir, né? Essa, essa segunda luta do Rikso com o Zulu, tem um vídeo bem longo no YouTube, né? E tem um momento que o Zulu encaixa uma guilhotina, não sei a que nível tava encaixada lá. E o Rikso, ele tá ali de quatro apoio, ele vai lá com a mão, começa a defender. Acho que foi um momento difícil ali. A luta, apesar de vários boatos, né? De ter sido assim o assado, mas teve um confronto interessante ali também, né? Essa cena que você tava falando, o Rikso segura na perna dele e até solta o corpo pra tentar, né? Ajeitar ali essa cena, não sei se é a mesma cena que você tava falando. Tá com o braço por dentro, né? Tá com o braço por dentro ali. Aí o Zulu aperta, o Rikso, ele amolece o corpo, aí depois ele meio que levanta, eu acho que ele passou apertado. Tenta fazer uma saída de defesa pessoal ali de Jiu Jitsu, né? Eu achei que ele passou apertado. Olha, a mais interessante foi a que o Zulu aplicou no Euclides Pereira, né? Porque Euclides quase dormiu e Euclides escalou, né? Subiu, 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 subiu pra se defender, né? Foi muito interessante ali aquela... E o Zulu pegou Euclides mesmo num momento que quase que Euclides perde. E Euclides ganhou essa luta, inclusive, né? Ganhou, sim. Ganhou. Essa luta, assim, eu acho muito importante falar, porque, assim, o Euclides, ele já não era tão novo, ele já não era tão novo e o Zulu tava no auge, né? Isso, tava no auge e o pessoal em Brasília, como Euclides bateu no Valdemar lá dentro de Brasília, né? Porque Valdemar teve uma época que era professor da Polícia Federal, era o rei de Brasília e aí Euclides foi lá e realmente acabou com o Valdemar. E a equipe do Valdemar sempre tava com alguém pra pegar Euclides, né? E Euclides teve que lutar com vários, né? Vindo da academia do Valdemar. Até que levaram Euclides, Zulu também, e Euclides já tava com a idade, né? Muita gente orientou que ele não lutasse, né? Mas ele lutou. Passou o sufoco. Eu quero saber da luta do Euclides Pereira, né? com o Zulu, com o Zulu, teve essa luta, né? O senhor lembra que ano que foi o senhor chegou a ver essa luta? Foi 80 e alguma coisa. O senhor chegou a ver a luta? Sim, eu vi a luta. Inclusive, tem o vídeo da luta, né? Euclides tem esse vídeo. E como é que foi a luta, mestre? E foi gravado pelo pessoal do Senado. Como é que foi a luta, mestre? Escreve aí pra gente. Ó, o Zulu daquele jeito dele, né? Soltando... Eu vou dar um nome que a gente usa no Nordeste. Soltando os canga-pé dele, né? Que aquilo não é chute. E aquelas mãos usadas doidas dele. Euclides sempre se defendendo, se esquivando, né? E batendo certinho, porque o Zulu tinha uma mão bem colocada, Batendo pelo meio, e tal. Até que chegou a um confronto, né? Que eles se agarraram e o Zulu pegou essa gravata. Viu? E... E realmente, Euclides passou um sufoco grande. Não sei de onde ele tirou força pra defender aquilo. Já tava roxo, desmaiando, né? E subiu, escalou e se defendeu, realmente. O Zulu escalou, Euclides escalou Zulu, mesmo como se fosse uma aranha, subindo, né? Porque Euclides não é alto, né? Então, ele não é pequeno, mas ele é um metro setenta e alguma coisa, né? O senhor fala escalar, aquela defesa clássica que ele joga a mão por cima do ombro e aí põe os dois pés na cintura e sobe, né? Pra não dar... Vai subir. Mais ou menos isso? Isso. Isso, isso mesmo. Positivo. Foi o que Euclides fez. Ô, Messi, uma diferença de peso ali, eu vou chutar, o Euclides devia pesar... Acho que não pesava oitenta quilos, né? Setenta e oito. O Zulu, no mínimo, vai, uns noventa e cinco, será? Mais. Mais, né? Não sei, eu vou chutar um cem, né? Um cem, né? Um cem quilos por aí. Quer dizer, mais de vinte quilos a diferença, né? É, muito, hein? E aí, nessa época, eu não vou, eu tenho que fazer a conta lá, mas o Euclides já devia ter o quê? Uns trinta e nove? Não vou chutar. Ou mais. Ou mais, né? É. E o Zulu com o quê? Uns... O Zulu acho que não tinha trinta, será? No máximo trinta, né? Chegando a trinta e isso. Porque a luta que, a última luta do Euclides foi com aquele que chamava, né? Se denominava He-Man, né? Tem. Hércules, né? As pessoas chamavam ele de Hércules Batista, né? Mas o nome dele é Lenine Alves Batista. E ele tinha o apelido de Hércules que ele fazia número de força, depois ele mudou pra ser He-Man, né? Foi a última luta do Euclides. Agora, não, só pra terminar essa luta do Zulu com o Euclides aí. Como que ela terminou? O Euclides conseguiu sair? Como é que foi? É, o Euclides saiu e finalizou, né? Chegou o quê, Mestre? Eu lembro? Foi. Praço. Não, eu acho que foi mata-leão. Eles caíram, se embolaram. Eu também não vou falar a certeza, não. Pra lembrar, sim. Mas eu sei que foi finalização. O Mestre, uma pergunta que eu queria fazer, que é importante também, porque o Euclides também, pelo relato que eu tenho de pessoas da época, ele foi, provavelmente, um dos maiores lutadores de valentude de todos os tempos. Sim. Estou incluindo o Carson, estou incluindo o Ivan Gomes, dessa fase aí. Como que era o estilo dele, o Mestre? Era mais porrada, era mais... Pra gente ter uma ideia, como que era o estilo do Euclides Pereira? Euclides era um homem inteligente. Então, ele praticava e tinha conhecimento de tudo um pouco. Que isso, eu digo a você, que é uma qualidade dos lutadores do Nordeste. A gente usa até um termo, que a gente fala assim, que lutador do Nordeste não é bundinha no chão. Então, todo mundo fazia boxe, chutava, né? A parte que eu considero, eu não estou dizendo que ninguém tem que concordar comigo, mas eu chamo de o meio da luta, que é a hora que você agarra ali. Aquilo ali é muito importante. Ou seja, colado ali, pode sair uma cotovelada, você pode esgrimar, sai uma tranca de braço, sai uma escora do pescoço. Quer dizer, aquela parte é muito importante que as pessoas não fazem. Hoje em dia, ou você está de longe, ou você está muito no chão. Então, assim, o Euclides, ele fazia tudo isso. Ele lutava em pé, ele tinha a queda. Outra coisa também, uma coisa que ele pegava muito o Euclides em pé no meio da luta, quando ele passava, ele pegava a americana, a Kimura, em pé, igual o Sakuraba. Pegava o Euclides, que ele fazia muito aquilo nas ruas dele. E ele tinha um chão, não posso dizer a você que era um chão elástico, mas era um chão de defesa. Ele se defendia bem. E se ele estivesse atacando, ele passava uma guarda bem, ele estrangulava bem, ele pegava uma chave de braço. Então, ele era realmente completo, ele não deixava desejado. Diz que ele era muito bom de escala, né? Muito bom de escala. A escala, digamos assim, é na época que se a regra dissesse que tinha que ser mão aberta, usaria a escala. A diferença de fechar o punho e abrir, não é? Mas o soco era o que? Era o jab e o direto. Em forma de escala, porque abria a mão somente, mas era jab e direto. Muito bem, eu queria agora colocar aqui nessa nossa conversa, uma pessoa também que é um amigo meu, pesquisa sobre a história do jiu-jitsu, vale tudo, MMA, e ele foi um cara muito importante, é um cara muito importante, mas principalmente na parte do taekwondo, na década de 70 e 80, ele foi um cara super atuante, conhecido como Carlos Eduardo Lodo, o apelido caroço, né? Para o pessoal que é do taekwondo, mais antigo, conhece ele, e o Lodo, eu chamo ele de Lodo, ele também conhece o mestre Bani, e eu queria que ele começasse a ir dando um... Os dois moram em Brasília, eventualmente, se conheceram em Brasília, eu queria que o Lodo desse rapidamente um testemunho na visão dele também como pesquisador, como artista marcial, sobre o mestre Bani. Fala, Lodo. Eu faço a minha pergunta, mestre Bani, me ajuda aí como alguém que tenta entender essa história toda, faz uma comparação entre o jiu-jitsu do sensei Kawamura, que o senhor conheceu tão próximo, com o jiu-jitsu do Carston e antes do emetério, né? É próximo, como é que seria esse paralelo? Tanto a parte de chão, de finalização, o meu azar, o chão competitivo do jiu-jitsu, quanto a parte, por favor, da defesa pessoal. Como que o senhor vê essa semelhança, essa diferença, foi muito diferente de ir para um para outro? Enfim, por favor, obrigado. Carlos, é um prazer estar aqui com você, considero-me um grande amigo, e muito obrigado por fazer esse depoimento, mas vindo de um amigo, a gente só escuta coisas boas, né? Se realmente eu for merecedor de um por cento daquilo que você disse, eu já saio daqui muito lisonjeado, muito obrigado mesmo. Imagino. Enquanto a parte técnica em si, a parte do, vamos lá, da linha de pedemeterio, ao qual eu tive a oportunidade de ter aulas, me chamava muito a atenção a flexibilidade e a forma de ensinar, porque o Pedro Emeterio, homem de poucas posições e muitas repetições. É mesmo. Então, às vezes, você, digamos, você ia aprender uma certa posição, digamos, uma passagem da meia guarda, e você, às vezes, levava meses fazendo essa mesma posição. Enquanto ele achasse que você ainda tinha algum defeito naquela posição, não interessava para ele as outras qualidades que você tivesse. Aquela, você tinha que estar na visão dele 100%. Então, ele muito preocupado com a parte defensiva. E uma coisa que ele falava muito é que o seguinte, se você tiver uma boa defesa, o máximo, o ápice que pode acontecer é você empatar ou ganhar. A derrota não iria acontecer, porque se você se defende bem, você não será derrotado. Pode ser que chegue ao empate e a vitória. Então, isso é uma coisa que ele falava muito e eu realmente botei muito isso na cabeça. Chegando lá no Cavamura, apesar de rodar várias outras academias, que você também podia me perguntar, mas tinha tantas outras academias em Recife, por que você não foi procurar essas academias? Eu fui sim, confesso que fui. Fiquei treinando boxe na academia de metralha, porque eu já havia treinado boxe com o professor Barnabé em Natal. Barnabé, inclusive, deu aula a muitos lutadores aqui em Natal. Então, fui treinar com o professor, treinei com o professor Barnabé em Natal e em Recife eu não queria ficar sem o boxe, fui praticar com o professor metralha. acho que você já ouviu falar dele, do metralha. Sou dessa escola também, com o João Mulatinho, o mestre João Mulatinho. O João Mulatinho foi aluno de metralha e também tinha o professor José Tavares, o Tavares de Recife. Ele dava aula aqui. É um boxe de ir para cima, né, mestre? É um boxe de ir para cima, é um boxe de briga, é um boxe de ir para cima, é um boxe de ir para cima. e tinha o Tavares também em Recife, que eu frequentei, a academia dele também, era judô, era boxe e jiu-jitsu também. Mas frequentei, digamos assim, para passar meu tempo, me testar, ser testado, mas não posso dizer que eu fui aluno, eu estaria mentindo aqui, porque ninguém, esse pessoal não me ensinou nada e eu também não ensinei nada a ninguém. Chegava lá, vamos treinar. Assim como você fez com Euclides muitas vezes, vamos treinar, vamos treinar, pronto. Então, na academia do Prava Mura, eu achei muito interessante, porque além da projeção, a parte de derrubar, das quedas da projeção, eu vi chão e eu vi o chão de uma aula muito tranquila, uma aula em que você aprendia, não posso dizer a você que, ah, mas você aprendeu alguma coisa anterior que o Kawamura não sabia? Não, isso nunca aconteceu. O Kawamura, aquilo que o Kawamura me passou, eu já tinha visto. E eu tinha visto do jiu-jitsu, digamos assim, brasileiro, e ele, japonês, me ensinou as mesmas coisas. Diferente da nomenclatura. mas a posição em si é a mesma. Eu não vi diferença nenhuma. Inclusive, passagem de guarda, passar para as costas, pegar costas e tal. Não estou falando dessas firulas de hoje em dia, porque hoje em dia é muita firula. Que nem eu sei fazer. Eu acho que para que eu fizesse essas firulas de hoje em dia, eu tinha que estar com 10 anos de idade e com 10 quilos, porque é muita firula. Então, assim, um jiu-jitsu real, de finalização, mas com muita passagem, com muita posição, muita parte técnica. E chegando no caso, eu encontrei um jiu-jitsu mais, digamos assim, agressivo e eficiente. Aí, complementando, eu conversando com o caso, eu disse, olha, o que eu sempre ouvi, que o lutador de jiu-jitsu, ele tem que ter uma defesa perfeita. Isso procede? Aí, ele disse, procede? O lutador de jiu-jitsu, ele tem que ter uma defesa perfeita, mas um ataque fulminante. Então, não era só a defesa, e sim o ataque, né? E a linha do caso, as posições, era finalização mesmo, né? O pessoal treinava muito, virar de quatro, pegar o relógio, né? Virou de quatro, passou para o lado, né? A guarda passava se dobrando, né? com a mão na gola ali no pescoço, então o pessoal sentia aquela pressão mesmo na hora que você estava fazendo a passagem, né? Então, assim, eu fui jogando e trazendo para mim aquilo que eu achava interessante, que às vezes tem uma posição que todo mundo faz, mas você não dá conta de fazer, né? Às vezes tem uma posição que requer muita flexibilidade que você não chega a fazer, mas você pode ajustar o seu produto, né? Na época eu era leve, eu era magro, e tal, e algumas posições eu fiz. À medida que o tempo foi passando e que eu fui pegando mais uma caixa, mais uma massa, né? Porque os ouvintes, os telespectadores não sabem, eu sofri um acidente automobilístico, né? E nesse acidente foi quem me tirou um pouco do tatame, eu tomei, metcortei um corticoide de 500 miligramas durante quatro anos, passei mais dois anos desmamando, né? Tive fratura, fibra, maléu medial, né? Lesão no abdômen e tal. Resumindo, você sabe muito bem disso. Então, isso realmente me fez engordar muito, não é? Mas eu comecei a adaptar a esse meu novo físico aquelas posições, né? Então, eu considero de grande valia todas as experiências que eu tive. Agora, se você falar subir em ringue, passar por debaixo da corda, ficar ao centro do ringue, não recuar até o canto do ringue, isso aí, a minha experiência, veio das viagens com o Fidelão, das lutas que eu fiz, das subidas no ringue que eu fiz. Eu agradeço a trupe que eu tive a honra e a oportunidade de participar, inclusive eu tenho até aí documentos que comprovam que eu participei. Eu considero essa experiência, aquilo que eu pude passar com meus alunos nessa parte aí, né? Então, eu sempre fui, sou um curioso da luta. Fiz várias, pratiquei várias outras modalidades, né? Sempre ensinei meu aluno que o lutador, ele não pode ser mutilado. Ah, eu sou lutador. Você luta? Luta. Luta no ringue? Luta. Ah, não sei chocar? Não sei chutar? Não sei projetar? Eu só sei colocar meu quadril no chão? Não pode ser lutador. Então, todos os meus alunos, eu sempre disse que eles têm que chutar, ele tem que socar, ele tem que derrubar, ele tem que saber lutar no chão, ele tem que ser completo. Ah, mas lutador completo não existe. Mas por que não existe? Ah, porque se o lutador é bom de chão, ele é ruim em pé, se ele é bom em pé, ele é ruim de chão e assim por diante. Peraí, você não fala, caminha, escreve, faz tudo ao mesmo tempo? Por que que não pode aprender a ser um completo usando todas as partes dos membros? Eu acho que é um resumo daquilo que é a minha visão. Ô, mestre, deixa eu perguntar a partir para uma parte aqui, o Lodo vai me ajudar se ele souber de alguma passagem. Eu queria saber já nessa parte de Brasília, em que ano mais ou menos que o senhor mudou para Brasília e quando o senhor começou a dar aula, falar um pouquinho desses alunos que o senhor formou aí, se o Lodo lembrar de alguma passagem específica aí também. Eu estava fora do Brasil no período, eu conheci bem depois. Tá, tá. Fala para mim, ô mestre, quando que o senhor mudou para Brasília, então? E quando que o senhor resolveu? Mudar mesmo foi em 90. Depois tive um retorno, voltei novamente em 93. Aí devo ter ficado até 97, 98. Fui para os Estados Unidos, voltei, né, e estou até hoje em Brasília. Mas antes de Brasília, eu tinha formado alunos em Natal, né? Marcelo Tigre, Ricardo Moraes, Jaume Ferreira, o Buda, né, que eu já citei aqui. E alguns, hoje, que digamos assim, que são meus filhos ou meus netos no jiu-jitsu, né? Por exemplo, existe a Academia Kimura, né, muito famosa por ser um expoente de grandes lutadores. O professor, o dono dessa academia, Jair Lourenço, foi meu aluno. Natal? Estou falando de Natal. E Natal, né? Estou falando de Natal. Então, assim, antes de Brasília, eu tinha esses meus alunos, já que eu já havia formado. E eu, assim, não perdi do elo por Natal. Primeiro, pela família, toda radicada em Natal. E, segundo, pelas academias, né? Porque eu deixei sucessores e, digamos assim, alunos formados em quase todos os estados do Nordeste. E também fundei quase todas as federações do Nordeste. Além da do Rio Grande do Norte, algumas eu fundei, como a de Maceió e a de Aracaju, né? E outras eu ajudei a fundar. A de Pernambuco, que eu criei o estatuto, que eu ensinei como vale o cartório, como resiste, a de Céu, da Paraíba, e assim por diante. Então, várias outras federações eu ajudei a fundar. E algumas outras eu fui fundador. Então, assim, e nessas cidades eu sempre deixei um aluno formado dando continuidade. É isso que eu ia perguntar. Bom, desses nomes que o senhor falou aí, os que me vêm à memória e foram bem marcantes, até pelo estilo agressivo, né? Um deles é o Marcelo Tigre, que eu lembro bem que ele fazia umas lutas que era sangue para tudo quanto é lado, né? Era coisa mesmo de valetudo antigo mesmo, né? Eu acho que é bem reflexo aí desse background que o senhor tinha, desse passado que o senhor tinha, né? Fala um pouquinho de alguma luta que marcou, de algum aluno do senhor que marcou. Fala aí de alguma luta que o senhor achava. Olha, vamos lá. Uma luta que me marcou muito porque eu confesso e já falei isso mil vezes que eu assisti essa luta torcendo e triste ao mesmo tempo, né? Uma tristeza imensa que foi a luta de Marcelo Tigre com Buda, o Jaume Ferreira Buda, no Pentagon Combate, no Rio de Janeiro. essa luta, o Buda tinha sido meu aluno, era meu aluno, tinha sido meu aluno, já não estava mais na academia, não é? E ele resolveu lançar um desafio induzido por algumas pessoas que é sempre assim, né? No meio marcial e Marcelo aceitou. Eu fui contra e pra você ter uma ideia, eu não fico no corne do Marcelo, eu estava lá distante porque eu fui contra o tempo todo dessa luta, essa luta não era pra ser realizada, Marcelo apanhou muito, levou muita porrada, mas Marcelo é um guerreiro, você quebra o braço de bater nele, ele sorri, ele apanha sorrindo e ele ganhou do Buda no final, né? Logo depois teve a luta do Ricardo. Finalizou, mas como é que foi? Ganhou como, Mestre? Finalizou? Finalizou, finalizou, pegou as costas e finalizou. E foi na mesma luta do Eugênio Tadeu com o Renzo, na mesma noite. Então, essa luta, eu vou lhe dizer porque me marcou, porque eu vi dois alunos, digamos, dois filhos brigando, né? E eu fiquei muito triste realmente. Claro, comemorei muito a vitória do Marcelo, mas fiquei muito triste e eu ainda fui no vestuário do Buda e disse pra ele, essa luta não era pra ter acontecido. Uma luta também que eu fiquei muito triste foi, eu acho que você conhece um lutador hoje da atualidade que foi o meu aluno, chamado Francisco Massaranduba. Hoje ele não cita meu nome, mas ele foi meu aluno. Antes de ir pra equipe que ele tá hoje, ele tinha feito já nove lutas como meu aluno, inclusive em Manaus, no Pará, em tudo que era local. Ele é duríssimo também, né? Ele é duríssimo. Muito duro, muito duro. Mas eu vou lhe dizer, Massaranduba era lutador de kickboxing. E eu tinha um aluno chamado L.N. Peter. O L.N. Peter tinha feito uma luta e Massaranduba treinava kickboxing e começou a ter aula com um aluno meu chamado Aécio Sula, faixa preta, meu aluno de Brasília. O Aécio chegou pra mim e disse, mestre, é o seguinte, Massaranduba quer lutar com o Peter. Eu disse, rapaz, isso não dá certo. Você é meu aluno. Você me falou que ele começou a treinar com você agora. E eu colocar o L.N. pra lutar com ele, eu vou ficar num torno e você no outro? Não, mestre, mas ele quer, aí eu tá bom. Tudo bem. Ia ter um evento em Brasília chamado Mix Pride. E aí, o que é que eu fiz? Eu peguei seis vídeos de Massaranduba lutando kickboxing, aí vi a mão que ele soca, o soco melhor dele, o melhor chute, a hora que ele entra, a hora que ele sai, se ele faz pêndulo, se não faz, porque o chão dele eu sabia que não tinha. Até porque ele tinha começado naquele momento, então eu não precisava me preocupar com o chão, a não ser com a parte dele em pé. e parava o meu aluno sentado dentro da minha casa, na sala, eu parava o vídeo, olha aí a mão vinda, olha aí o tempo da mão, olha que ele, primeiro eu olho pra cima pra mão sair, olha, resumindo, começamos a louco, meu aluno, acho que ganhou dele com 45 segundos, saiu da mão, cinturou, levou pra baixo e ganhou. A partir daí, o meu aluno veio, disse, mestre, você tem razão, nunca mais eu vou querer isso na vida, do senhor num corno e eu num outro. E a partir de hoje, o Massaranduba vai treinar com o senhor, ele quer ser seu aluno. Massaranduba foi treinar com o senhor. Lá na academia, uns 15 dias de treino por aí, Massaranduba, eu não vou mais treinar chão, jiu-jitsu, nada, eu sei que eu não dou pra isso, é muito difícil, porque todo mundo pegava, todo mundo finalizava, né? e eu dei maior incentivo, ele dormia na academia, eu lancei ele de verdade, né? E fizemos várias lutas com ele. Agora, eu nunca, nem sou rico. Então, existe pessoas de outras academias por aí, que eu chamo de gigolô de lutador, e aí o cara vê você, um atleta, ganha uma luta, ganha duas, ganha três, vai ganhando, o cara chega no carro, vinha pra cá, pra minha equipe, ah, que eu te dou massagem, pago teu aluguel, dou comida, dou isso, pago isso, pago aquilo pra você e tal, porra, o cara tá numa dificuldade que ele realmente precisava na época, o cara vai, não tem jeito, você não tem como cumprir isso, mas eu digo que essas oportunidades, por que o cara não faz essa proposta quando o cara tá iniciando? O cara não tem luta nenhuma, não é ninguém, aí fica que o cara não dá massagem, aluguel, comida, não dá nada. Aí quando o cara faz nove lutas na sua mão, todo mundo já olhando, porra, esse cara é fera, esse cara é isso, aí aparece. E assim, eu vou dizer a você, Fábio, que ao longo da minha carreira, eu acho que mais de 30 lutadores, alguns deles, eu não cito nomes, e evito até citar até nas minhas reportagens, para as pessoas não falarem que eu estou querendo aparecer em cima de quem é famoso hoje. Mas teve muitos que lutaram UFC, Pride, que saíram do meu padrão, e eles não citam. Mas as pessoas só procuraram eles depois que eles estrearam, que lutaram, que nunca perderam, e tá aí hoje defendendo aí várias bandeiras, e eu vejo às vezes a entrevista, a situação só aparece a partir do momento que o cara tá naquela equipe, mas não cita como ele começou. É, eu, a história é bem comprida, bem bonita, né, a gente colheu bastante material, eu inverteria a pergunta, perguntaria para o mestre se ele tem algo que ele não falou, que ele queira aí pontuar agora, eu quero dizer assim, eu esqueci de uma pessoa que eu nunca mutei, quando o Fábio me perguntou, algumas pessoas daquela época que eu já tinha treinado, né, o Cabral, eu não lembro se eu falei, o Cabral de Maceió, José da Costa Cabral, foi uma pessoa também que eu fui visitar a academia dele várias vezes, né, treinava com ele, me agarrei muito com ele, o cara também de uma técnica excepcional, cinturava, derrubava muito bem, tinha um conhecimento de chão, né, e eu quero deixar registrado aqui, viu, esses treinos que eu também dei com o grande Cabral. Eu acho... Ele veio de onde, mestre? Ele treinou aonde? Oi? O Cabral era, treinou aonde? Ele era judô? Qual que era o... Olha, o Cabral também foi aluno de Cavamura, viu, ele treinou também de Cavamura, ele treinou com o Chagas, né, e também com os Rodrigues, né, o pessoal da Luta Livre, que eram os irmãos Rodrigues, lá em Maceió, e Cabral treinou com eles. Cabral, assim como como o Euclides, ele também treinou em vários locais, né, buscando conhecimento aqui, conhecimento ali, que naquela época era muito comum. Se você prestar atenção, Ivan lutou com o Euclides treinando os dois na mesma academia. Mas na hora da luta, a luta acontecia, né? Então, assim, naquela época, a gente tinha muito local pra ir se agarrar. Agora, a opção de ter aula era sua, mas local pra você ir se agarrar, você tinha muitos locais, né? Outra pessoa que eu esqueci de citar também aqui, quer dizer, você também no Nordeste, contribuiu muito com as lutas, né? seja da maneira que foi as lutas, é o Aderbal Bezerra. Aderbal Bezerra também, né, contribuiu, lutou muito, né? E teve passagem até dele entrar num circo pra lutar com o Leão, né? Que isso foi um evento que chamou a atenção da cidade, né? E na época, nessa época aí, o meu avô era o delegado da cidade de Caicó, né? terra em que Aderbal residia. Outra pessoa também que as pessoas não falam é Nanã, conhecido como touro do ser idói, porque o pessoal só fala em touro novo ou em touro selvagem, que eu lutei até com touro selvagem, mas esquece de Nanã. Nanã foi um grande lutador, rodou muito com o Nordeste lutando, né? E como eu já... O Aderbal, o Aderbal até fiz uma matéria dele há uns 10 anos atrás, depois é que saiu da internet, não sei se está na internet, deve ter algum SESC, depois eu mando pro senhor para o Aderbal, tem uma história interessante. Fábio, posso perguntar para ele só uma coisa rápida? Vai lá, manda. Manda, Lu, vai lá, demora. Vai lá. Não, 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 prometo. Seguinte, mestre, um depoimento que eu não sei se foi dado na outra parte, sobre, uma vez eu fiz uma pergunta para o senhor, vamos ver se a resposta sai parecida, porque as experiências vão passando, né? E muitas vezes a nossa lembrança. Mas eu fiquei muito impressionado quando eu lhe perguntei, Ivan Gomes, era tudo que dizia o mesmo? Você me deu uma resposta que foi das mais bonitas. E o outro ponto que eu queria perguntar, aproveitando já que estamos falando de Natal, Rio Grande do Norte, que o senhor representa tão bem, falar dos irmãos Rosado, que pouca gente sabe sobre eles, tão importantes. Pode comentar isso aí? Eu citei aqui na entrevista que o Mário Rosado, eles são filhos de Dizuí Rosado, Dizuí, a família de político em Mossoró, estado do Rio Grande do Norte, e o Mário foi considerado um dos melhores alunos de Pedro Ametério, e o Carlos Rosado, considerado um dos melhores e o único faixa preta que recebeu, faixa vermelha, que recebeu a vermelha do Carson Grace, e ele ainda tinha, na época, 40 anos, quando ele recebeu a vermelha do Carson. Então, o único faixa vermelha otorgado pelo Carson, e são lá do Rio Grande do Norte. E em Mossoró, também teve uma passagem que eu citei aqui também, do Diniz Câmara. Diniz Câmara morou muito tempo em Mossoró, ele era advogado, mas o Diniz, o auge dele foi em Recife, lutando em Recife. Teve algumas lutas em Natal, na época que o França residiu aqui, Chico Ribeiro, mas a parcela maior do Diniz foi em Recife. Qual que era a outra pergunta aí de Pedro? Ah, do Ivan. O Ivan, era tudo que diziam dele, mestre? Era tudo e um pouco mais. É isso que eu queria ouvir. É mesmo. Muito bem, mestre. Muito bem, mestre, para a gente terminar aqui de uma forma até descontraída, eu vi que o senhor colocou algumas fotos lá no Facebook, e uma coisa que me marcou muito nessa entrevista, a gente que é do Sudeste aqui, o Lodo, ele fica ali meio no meio, a região central. Eu fico muito, eu acho, é muito engraçado para a gente, os termos que o pessoal usa. Ele colocou umas fotos lá, o Sandro, o cara sangrando, e tal, aí os caras, os amigos, acho que do mestre Ivan, ó, agora o mel desceu, aí o outro, a carapa riou, né, tem os termos, o Sudeste que ele fala é, ganga pé, tem os termos, né, fala outros termos aí, que vocês usam na luta aí, só para a gente, tem ganga chinesa também, ganga chinesa é o mataleão, outros termos aí que vocês usam aí, que é diferente aí, quando o cara está sangrando, está arrebentado, né, é esse mesmo, é o mel, né, desceu o mel, o cara, o cara, o Fábio, você sabia, você sabia, você já ouviu falar de, queda de corpo, alguém já ouviu aí, em São Paulo, falar de queda de corpo, olha aí, que agora vem um depoimento muito importante, no Nordeste existe uma luta agarrada, que é a queda de corpo, Ivan, Euclides, Mestre Baird, todo mundo fez esse troço, explica aí para nós, o que é isso? Não, queda de corpo, ela não é uma luta específica, ela é uma competição, um jogo, um jogo, pode-se dizer. Então, é o que é que acontece, nas fazendas, os fazendeiros, tinha aquele peão lá dele, que cuidava do gado, que derrubava pão, isso, aquilo e tal, então o fazendeiro dizia, ah, eu quero que traga um lutador desse para se agarrar aqui com o meu peão, então, às vezes, muitas vezes eu estava em casa, chegava as pessoas lá em casa, rapaz, é o seguinte, fulano de tal, no interior tal, eu posso até citar, lá em Goianinha, no interior aqui, próximo à cidade de Natal, ele dizia, rapaz, tem o seu Jair, que é um fazendeiro lá, e ele tem um peão grandão, fortão, e está chamando, aí apostava, naquela época, 50 cruzeiro, isso, aquilo, e se eu ganhasse, eu ficava com a metade, o cara que apostou em mim, e me levou, ficava, então, a gente chegava lá, ia para um curral, não é, e, já sabe o que é que tem no curral, né, então, lá no meio do curral, e a gente se agarrava, até ver quem colocava o outro no chão, ou, muitas vezes, quem segurava na gravata, é, ilhotina, né, para finalizar ali, até fazer dos ruminos, então, muitas vezes, eu participei, todo mundo, né, participava disso, e isso era interessante, porque era, os caras tinham muita, mas muita força mesmo, força que lutador não tinha, não tinha técnico, mas tinha muita força, aí era a hora da gente provar a eficiência, da técnica com a força, né, e eu acho, Carlos, que é por isso que você viu, nas minhas aulas de defesa do pessoal, eu faço umas posições, saindo desse tipo de posição, que, sem falsa modéstia, poucas pessoas fazem, foi colocada a prova, já foi colocada a prova, foi testado e aprovado na queda de corpo, Fábio, eu não posso, tem uma regra mesmo, tem uma regra, a queda de corpo? Não, era pedir para parar, pedir para parar, é a melhor que tem, é a melhor que tem, sim, eu não posso deixar, que nós entramos no assunto de Brasília, e sem querer eu fugir, e voltei para Natal, de Sandro Bala, Júlio Pudim, sim, muito bom, Gil, Cangaceiro, que hoje, olha os nomes, Sandro, olha os nomes, Sandro, como é que é o nome do meu cachorro lá mesmo, porque eu já esqueci o nome do meu cachorro, Galego Bobeira, Galego Bobeira, vai ser, olha, é uma pena que o criador dos personagens da Marvel, ele faleceu, faz isso, a gente ia passar a vida para ele, ele ia criar mais um, rapaz, tem um nome, tem um nome de um muito engraçado, mas infelizmente é impróprio eu falar aqui, mas esse, você não aguentaria, fala, 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 era dedo no sul, você imagina o cara anunciando, o cara anunciando, mas era assim, então, o cara anunciava, e agora, o lutador, dedo no sul, meu Deus, você sabe que eu substituí a palavra no final, eu entendi, mas o primeiro, o primeiro campeão de jiu-jitsu do Brasil, chamavam Jacinto Ferro, então o negócio aí, já começou esquisito lá no norte, o Sandro, o Sandro, deixa eu só fazer um palhação, para a gente terminar, quando eu conversava com o Loco, eu falava muito com o Falo ainda, pelo telefone, e cara, ele me, isso aí, quando a gente, se o Loco for fazer uma análise um dia, um analista vai sentar, fala, ô meu filho, qual que é o seu problema da sua vida? Ele fala, meu, eu conheci um cara, ele chama Jacinto Ferro, eu fico pensando nesse nome, ele tem dó do cara, eu fico com dó do cara, não é, é freudiano o negócio, é freudiano, pessoal, vamos lá, eu queria primeiro agradecer o Bani aí, por esse tempo, por esse tempo, falar com a gente, a presença do Ludo aqui, eu já falei para ele, que hoje foi uma aparição relâmpago, um dia nós vamos fazer uma só com ele, não vai ser hoje, é que realmente a gente, colheu muito material, vai ficar difícil de editar depois, eu falo muito pouco, então é por isso que o Fábio, fica falando para eu falar um pouquinho mais, sempre. Fernando Yamazaki, infelizmente não pode estar aqui com hoje, ele esteve na primeira fase da entrevista, hoje ele teve um compromisso que não conseguiu adiar. É um prazer para o canal, ter pessoas ilustres, tanto historiadores, artistas marciais, de outras modalidades que não jiu-jitsu, o mestre Bani aqui no caso hoje, o canal tem se enriquecido muito com esses depoimentos, com essas histórias, e o propósito inicial sempre foi esse, trazer conteúdo relevante, pessoas que precisam aparecer, porque não foram colocadas de uma forma clara, na história das artes marciais, aqui no canal, no caso do jiu-jitsu. Então, mestre Bani, muito obrigado novamente, pelo seu tempo, como o Fábio disse, espero que um dia a gente possa se conhecer pessoalmente, e vamos em frente, conte com a gente aqui. Eu que agradeço a vocês também, a paciência comigo, porque eles também são um cara que eu gosto muito de conversar, mas eu confesso, confesso, e a bem da verdade, mesmo aqui nesse momento, a gente toma de absoluto improviso, que vocês sabem disso, não conversamos nada fora do canal, estamos jogando de uma maneira limpa e clara, e que a verdade sempre prevalece. Eu sempre respeitei e respeito a história do jiu-jitsu, do jiu-jitsu mundial, do jiu-jitsu nacional, e sei que faço parte dessa história, principalmente do Nordeste, doa quem doer, eu faço parte, porque contra fatos e fotos, não existe argumento contrário, você pode até tentar, mas não existe argumento contrário. Agora, eu não enriqueci o jiu-jitsu, eu não sou rico, eu não me aproveitei de lutadores, para ficar rico, muito pelo contrário, muitas vezes eu tirei do bolso, para ajudar todos, que eu pude tirar, e algumas pessoas, às vezes, tentam me desqualificar, porque falam, que eu não sou idoso, como é que eu vivi tudo isso, porque eu não sou idoso, bem, eu não tenho culpa, se você envelheceu antes de mim, ou nasceu antes de mim. Então, eu nasci em um período, em que, graças a Deus, a diversão, nossa, era a luta, porque o nordestino, ele já é um guerreiro por natureza, o nordestino, ele nasce sabendo que vai lutar, seja enfrentando o dia a dia, seja enfrentando a discriminação, qualquer tipo de chacota, primeiro local se faz, é com o nordestino, igual agora, aquele Murilo, Murilo do programa do Danilo Gentili, fez uma chacota, discriminando nordestinos, discriminando um cantor chamado Assisão, um cantor muito famoso no Nordeste, alvacionado por milhões. Então, muitas vezes, no Rio, as pessoas faziam chacota, quando eu conversava, que falava meu sotaque e tal, e eu sempre superei tudo isso. Então, antes da guerra, da luta, o nordestino, ele já nasce guerreando, alguns contra a fome, contra a sede, que graças a Deus, isso eu não passei, mas outros tipos de guerras, que o nordestino vive até hoje, guerreando e pronto para a luta. Então, um conselho que eu quero deixar aqui, para as pessoas que praticam, realmente, a arte marcial, primeiro, que isso é uma frase que eu vou parafrasear, não é que o faixa preta, é um branco que nunca desistiu. Então, não desista. Eu não conheço, outro segredo, a não ser treinar. Treinar, treinar e treinar. Segunda coisa, humildade. Esteja sempre disposto a aprender, mesmo que aquilo que você aprendeu, você não queira executar, mas aprenda. Muito obrigado. Que Deus abençoe a todos. Amém. Obrigado. Não, não, só agradecer muito a você, ao Sandro, ao Mestre Bunny, por me permitir estar aqui com vocês, que é uma alegria para mim. Fico emocionado de ouvir tudo isso, e estar junto. Valeu mesmo, Fabião. tudo bem? Obrigado. Obrigado, O que é isso?